Bom dia a todos! É com muita alegria que a gente dá início a essa mesa da manhã com a palestra Transformações no Mundo do Trabalho, Balanço dos Últimos 25 Anos proferida pelo professor Ricardo Antunes, que é sociólogo, professor de sociologia do trabalho na Unicamp autor de vários livros, entre eles Adeus ao Trabalho, O Caracol e Sua Concha e os Sentidos do Trabalho e é uma referência, acho que, de todos nós. Então é com alegria que eu chamo o professor Ricardo para compor aqui a mesa. Bom, o professor tem tempo livre, mas caso a gente ultrapasse muito, para não atrapalhar o debate, eu vou dar uma sinalizada. Uma hora... Professora Virginia! Não, não, o teu livro é minha loucura! Uma hora no máximo! Vocês me avisem quando o dia... Obrigada! Bom dia! Bom dia! Alô? Tá bom o som? Tá! Bom dia a todos e todas, é um prazer muito grande estar aqui, não é a primeira vez que eu venho a essa escola, para a minha felicidade, são várias, mas é sempre com muita satisfação. Essa é especial, né? Especial porque é o aniversário de 25 anos de uma instituição pública brasileira que tem que ser preservada, né? Pela importância que ela tem. Uma escola politécnica, crítica, que está sintonizada com os desafios mais profundos do país, que são muitos, né? Muitos e intensos. Eu chegando aqui na escola, eu vi inicialmente aquele cartaz que vocês organizaram com as várias seguras, né? Todas muito especiais. Isso eu bem me lembro no cartaz, a última figura era do Marx, né? Puxa vida, né? Aí o meu ânimo já aumentou um bocado, entende? Meu ânimo aumentou um bocado. Além de todas aquelas figuras grandiosas da escola, que colaboraram com a sua formação, Joaquim Venanço, a militância do Aroca na saúde pública, né? E autores do peso do Antônio Gramsci, né? Eu não lembro de todos, porque foi muito rápido, eu cheguei muito rápido. Segundo ponto, entrar numa escola desta, né? Nesse lugar maravilhoso e perceber que ele não foi privatizado, né? E eu diria, não será, né? Quer dizer, a preservação de um espaço público, se nós não temos um espaço público desta envergadura, né? Para poder fazer essas discussões, elas desaparecem. Então, poder encontrar o espaço onde este tema é discutido. Quando eu fui convidado para participar dessa atividade, né? Os 25 anos da escola e um balanço dos 25 anos do que se passou no mundo do trabalho, eu diria que talvez esse período tenha sido o mais intenso na história, pelo menos do capitalismo, desde meados do século XVIII. Talvez poucos momentos, ele não é o único, mas talvez poucos momentos tenham tido mudanças tão profundas no universo societal e, em particular, no mundo do trabalho, dentro do capitalismo, com a intensidade, digamos assim, destes últimos 25 anos. Claro que houve outros momentos, o período da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial com a Revolução Russa, né? Segunda Guerra Mundial mudando a geopolítica do mundo. Houve outros momentos importantes, mas talvez nenhum deles tenha mudado em tão pouco tempo, em tão tanta intensidade, né? Esse cenário. Por exemplo, como era o Brasil 25 anos atrás? Nós estávamos em campanha pelas ereções diretas, né? O Brasil não tinha ainda ingressado nem na chamada era neoliberal. Empresa pública era empresa pública e empresa privada era privada. O Brasil não tinha vivido ainda, se não nos seus primeiros ensaios, mas não tinha vivido ainda a intensidade dessa reestruturação produtiva global que afetou profundamente o mundo do trabalho. A nossa classe trabalhadora, por exemplo, era prevalentemente formalizada. Os nossos contingentes de classe trabalhadora informalizada eram muito menores do que hoje. Os países do sul do mundo, como o Brasil, sempre tiveram altos níveis de informalidade em comparação com os países centrais. Mas comparado o Brasil de 25 anos atrás, 30 anos atrás ao Brasil de hoje, a diferença era muito grande. Os extratos da nossa classe trabalhadora eram muito, digamos assim, mais formalizados. Nós tínhamos, por exemplo, uma BC paulista, um pouquinho antes de 85, até pelo menos final da década de 70 e comecinho de 80, 240 mil trabalhadores. Hoje temos um pouquinho mais que 100, mas já chegamos a ter 80 mil, cinco anos atrás, no momento mais duro de depressão. Nós chegamos a ter um milhão de trabalhadores bancários e trabalhadoras bancárias, e hoje temos, no mundo visível do trabalho bancário, menos de 500, ou trabalho bancário lá do censo, incluindo também as empresas de finanças e similares. Mas, em compensação, temos uma classe trabalhadora invisível que nós não conhecemos. É a classe trabalhadora do call center, do telemarketing. Hoje a gente faz muito nos bancos, o que no passado implicava ir a uma agência bancária, hoje a gente, ou faz via internet, ou faz consultando um trabalhador ou uma trabalhadora que estão do lado de lá da linha e que faz as operações por telefone. Esta classe trabalhadora invisível que nós não a vemos, porque ela está enfiada em um lugar que a gente não tem a visibilidade como tínhamos nos bancos. O Brasil não tinha ingressado na era neoliberal. Vocês se lembram que estávamos vivendo o fim da ditadura militar, e o início de um processo de álcool, Florestan, 15 anos agora, um aniversário belo, como o dos 25 anos da escola, e um aniversário triste, que acabamos de fazer essa semana, que passou 15 anos da morte de Florestan Fernandes. Figura especial de quem eu tive a condição de privar de uma proximidade muito grande, especialmente nos últimos 10 anos da sua vida, 10, exatamente nos últimos 85 em diante, pela militância política que muitas vezes pude fazer com ele. Então o Brasil estava mudando bastante. O neoliberalismo ainda era, digamos assim, um projeto europeu. O seu laboratório era a Inglaterra, os Estados Unidos, os primeiros países europeus, e aqui ainda não, salvo as exceções conhecidas do Chile e da Argentina, mas que nós não vamos tratar aqui. Então, digamos, o país era outro. Para os jovens que estão aqui, mais jovens, era um outro país. Para aqueles como eu, que passamos por essas décadas acompanhando, a gente percebe que o país é muito diferente. É profundamente diferente. E o mundo também é profundamente diferente. Eu não vou me aprofundar nesses dois blocos que eu estou fazendo, porque é uma introdução, porque ele é mais ou menos conhecido para os pesquisadores, mas não é para os estudantes e para os jovens. E depois eu vou tentar entrar em cheio. Bom, o que mudou? Porque o trabalho é um pouco herança do passado, mas é também muito descontinuidade em relação ao passado. Mas o cenário brasileiro era diferente, porque o cenário mundial também era muito diferente. Se eu for elencar para vocês, e não vou explorar nenhum desses pontos, salvo um deles, que é o tema da nossa pesquisa. Mas se eu for elencar as principais mudanças que ocorreram aí nesses 25, 30 anos, nós vamos ter em 1973, portanto, quase 30 anos atrás, o fim dos anos dourados do capitalismo, e o início de um longo ciclo depressivo, de longuíssima duração, que se mantém até hoje. A crise atual que nós estamos vendo nos países do norte, eu não vou tratar disso, talvez, eu não sei se na atividade programada aqui há debate, vai haver debate, então, podemos voltar a esse tema depois, porque às vezes algumas atividades desse tipo acabam não tendo debate, eu esqueci de perguntar, mas ótimo que tenha, excelente, aí podemos voltar a isso. A crise que nós estamos vendo hoje é uma dimensão forte, particular, de uma conjuntura inserida num quadro de uma crise estrutural muito mais profunda. Eu aqui me filio a três grandes autores, que com as suas diferenças, confluem nesta tese. Aliás, em dois casos, as diferenças são pequenas. O terceiro, talvez, um pouco maior. Eu me filio a linhagem. O François Chenet, do Estiva Mesaros e do Robert Kurs. O húngaro, o inglês, Mesaros, o francês, François Chenet e o alemão, Robert Kurs. Os três vêm nos mostrando, cada um ao seu modo, que nós estamos numa crise estrutural de longo período. E que agora, na minha análise, acho que eles também, talvez, compartilhem com isso, agora atingiu o coração do sistema capitalista. Esta crise atual, aqui a gente tem a impressão que não tem crise. A crise atual bateu no coração do sistema capitalista, onde eu recebi, durante o dia inteiro, na Unicamp, o secretário-geral da Confederação, geral dos trabalhadores portugueses, da CGTP, uma central-geral dos trabalhadores importante, a mais importante em Portugal, ligada ao Partido Unista Português, que tem uma política de pluralidade sindical dentro dela, de pluralidade ideológica dentro dela, com outras tendências que não os comunistas, socialistas, cristãos, etc. Mas com uma certa hegemonia do Partido Comunista. Ele é pesquisador também do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e Portugal é um país que eu tenho visitado muito intensamente nos últimos anos. Quer dizer, o desemprego em Portugal é tão intenso que Portugal já é o segundo país com maior nível de informalidade na Europa, 25%, só perde para a Polônia. Esse é o quadro, já é europeu. E as mudanças, digamos, foram muito profundas dentro desse quadro de crise estrutural. A primeira, então, é esta reestruturação produtiva de amplitude global que mudou a empresa capitalista. Isso eu quero explorar depois bastante com vocês. E mudando a empresa capitalista, mudou o modus operandi do capital, o modo de produção do capital. Mudou, evidentemente, para preservá-lo, alterou dimensões. Eu vou ter mais rigoroso que eu. Mudou elementos importantes para preservar o mesmo modo de produção. É desta mudança que estamos falando. E essas mudanças foram profundas, como eu vou mencionar a seguir. Mas houve um conjunto de outras mudanças. Em 1979, o neoliberalismo entrou pesado na Inglaterra, para além das experiências anteriores do Chile, e dos ensaios no Chile e na Argentina, ele entrou pesado no coração da Europa. A Inglaterra foi o laboratório do neoliberalismo na Europa, da Inglaterra para a Alemanha, Helmut Kohl, Estados Unidos com Ronald Reagan, e o mundo neoliberal. E a sua tragédia neoliberal se tornaram o ideário e a pragmática que dominou todos os cantos do mundo lentamente a partir de 79, 80. sendo que no Brasil, nós sabemos, ele entrou pesado com a vitória do Collor em 90, 89 e início em 90, e depois intensamente se manteve no Brasil com o Fernando Henrique e nos seus pilares fundamentais esta política se preserva. A política, digamos assim, que em última instância é o sistema financeiro quem lhe conforma. Então veja, reestruturação produtiva em escala global. Neoliberalismo como o projeto regressivo. O Otaviano usou uma vez uma expressão, fica também uma modesta homenagem, nós falamos sempre em três sociólogos importantes. Eu vou falar aqui só de dois, do Fernando Henrique, do Florestan e do Otávio. O outro, que eu, por um lapso, um lapso, saiu, eu só falarei quando fizeram alguma consideração crítica, como estou fazendo agora. E foi durante o neoliberalismo do Fernando Henrique, já que eu falei, que Otávio nos disse de certa vez que nós vivíamos uma era, a expressão do Otávio foi muito feliz, ele a fez, ele escreveu isso outras vezes, mas eu ouvi diretamente dele, estava numa atividade na América Central, num congresso social, vivemos uma contra-revolução burguesa de amplitude e global. Um período muito duro para as forças sociais do trabalho, muito duro para os sindicatos, para os partidos de esquerda, para os movimentos sociais, muito duro, uma contra-revolução burguesa de amplitude e global, isso é o neoliberalismo. E há ainda mais dois movimentos ou três muito importantes, foi tão intenso esse conjunto de mudanças no começo dos anos 80, que no final da década de 89, 90, demoliu, implodiu o chamado sistema soviético e os seus países que estavam no seu campo, chamado campo socialista, o chamado entre aspas bloco soviético ou socialismo real. Sempre entre aspas, porque todos esses termos hoje a gente sabe que eles precisam de uma avaliação rigorosa e crítica. Mas, independente da avaliação que possamos fazer sobre o desenho e no meu trabalho há muito tempo venho tratando disso, então é mais ou menos conhecido o que penso sobre isso, a geopolítica do mundo mudou. os dois blocos desapareceram na medida em que um bloco praticamente com honrosas exceções, o bloco enquanto um polo potente que se contrapunha ao sistema capitalista na sua variante forte, este polo soviético desapareceu. Terceira mudança nesta dimensão. e isto levou a dois últimos movimentos muito profundos e eu só estou mencionando desses aqui porque eu não vou poder tratar desses pontos, mas senão não dá para entender porque o mundo virou de cabeça para baixo e o Brasil também nesses 25 anos. O quarto movimento é que a esquerda anticapitalista nos seus grandes segmentos a partir do fim da União Soviética e do mito de que o socialismo acabou, grandes contingentes da esquerda migraram para o campo da socialdemocracia. Talvez um exemplo baste para ir para ficar longe daqui, para falar da Europa, que é o exemplo do Partido Comunista Italiano que tornou-se Partido Democrático de Esquerda, que a gente poderia dizer é pouco democrático e nada de esquerda. E hoje está num buraco danado, não sabe se sai do colo do Berlusconi, se entra embaixo da cadeira, se funda um mundo, se reorganiza-se. E foi o mais, estou citando o Partido Comunista Italiano que foi o mais importante Partido Comunista do Ocidente, de massa, com força, com densidade eleitoral, que começa com o intelectual do porte de António Gramsci, mantém a trajetória intelectual crítica, era um partido politicamente moderado, mas com debate aberto, era um partido que, digamos, o nível de controle do estalinismo era muito menor pela particularidade da sociedade italiana, pela sua história, do que os partidos mais próximos do esquema soviético. Então, a esquerda socialista se social democratizou. Mas tem um quinto elemento, ainda na minha análise, que é para mim decisivo. Enquanto a esquerda socialista, marxista e comunista, em grandes dos seus estratos, na maioria dos seus segmentos, se social democratizava, quinto movimento, há um sexto movimento. A social democracia se neoliberalizava. A social democracia emblemática é a primeira experiência recente e importante da social democracia europeia para mim. Recente. A de Mitterrand. Vocês lembram como começou o governo Mitterrand falando em res pública e o governo Mitterrand terminou tristemente na res privada. Bom, eu poderia desdobrar, eu já perdi um pouco a conta, eu estou no quinto, no sexto, pouco importa, mas é o que... Então, se fosse provocar, eu diria, a esquerda anticapitalista migrou para a social democracia quando ela já estava na agenda e no universo neoliberal. É por isso que hoje a gente vê a esquerda sendo gestora do neoliberalismo. E em certos casos, e eu também estou pensando em muitas partes do mundo, é melhor gestora do capital do que o neoliberalismo do culto. Para não citar exemplos próximos nós, eu lembro o Tony Blair. Tony Blair ganhou as eleições em 1997, eu estava chegando na Inglaterra para trabalhar um ano na Inglaterra, quando ele ganhou as eleições. Eu me lembro de acompanhar a campanha lá, eu me lembro quando ele ganhou a campanha lá, houve alguém que escreveu aqui na Folha de São Paulo que a esquerda tinha ganho na Inglaterra e eu me perguntei de duas ou uma. Ou esta figura não sabe do que está falando, não sabe do que está falando, ou eu não cheguei na Inglaterra, ou eu tenho parado em Paris, sei lá, em Petrogrado, em Xangai, não sei, entende? Então este é o quadro do... Este foi o furacão que se abateu sobre o mundo nos últimos 25 anos. Só para fazer um parênteses, só para fazer um parênteses, vocês percebam a importância desta escola, porque não foi fácil passar por esses 25 anos nesse turbilhão, não foi fácil. Nós sabemos, como minha mãe costumava falar, nós comemos o pão que o diabo amassou, entende? O diabo amassou, e eram muitos diabos, certo? De várias cores, de várias entonações, nunca vermelhas e sempre cinzentas, entende? E foi muito pesado de ter preservado isto, no caso brasileiro, isso foi preservado por uma luta social e política muito importante dos anos 80, que também não posso falar disso aqui, mas o Brasil teve os mais altos níveis de greve do mundo nos anos 80. Bastaria dizer isso. E é isto que segurou. E quando veio o furacão aqui, porque o furacão no norte do mundo começou nos anos 80. Aqui, no sul do mundo, ele começou, aqui é sempre, nós vivemos o nosso capitalismo, a nossa história é sempre tardia ou hipertardia. Isso tem a ver com a... Desde Macunaíma a gente começa a entender isso, mas também não... Eu corro o risco de estar falando... Isso aqui é uma introdução. Depois eu quero ver, por isso que a Virgínia teve bolsas de pedir que ela controle o meu tempo. Não perca o avião, eu tenho que dar aula ainda hoje à noite. A paciência de vocês também vai se acabar. Quer dizer, nesses 25 anos, e eu perdi o que eu estava falando, para fazer esse parênteses, Hã? Ah, sim. Não, e o Macunaíma, né? Quer dizer, esse país é um país hipertardio, que significa que as coisas, e o nosso sul do mundo também um pouco, mas elas vêm para cá mais tarde, mas vêm com uma intensidade brutal, entenderam? Então, o neoliberalismo chegou aqui nos anos 90, mas chegou em uma intensidade brutal. Elas chegam um pouco tardiamente, mas quando vêm, vêm para quebrar. se fizéssemos usar uma expressão assim que todo mundo entende, ela vem duramente. Eu lembro que eu estava na Inglaterra lendo um editorial da revista The Economist, a mais velha, e a mais conceituada revista do capital, ela tem mais de 150 anos, ou mais, se bem me lembro, e ela dizia assim, em 97, a eleição seria em 98, Fernando Henrique deve ser eleito, porque ele fez nos primeiros quatro anos, o que a Margaret Thatcher levou 13 para fazer. É disso que eu estou falando. A intensidade, então, foi buft. Collor veio, fez a primeira limpagem, foi deposto, depois, um pequeno interregno em Itamar, e depois o Fernando Henrique veio. Também não sei se vocês se lembram da pós do Fernando Henrique, ele disse exatamente isso do palácio. Eu tenho a impressão que quando as pessoas sobem nas escadas do palácio, alguma coisa se passa, entende? Alguma coisa se passa, entende? se bem que no Fernando Henrique essa era a trajetória dele. Ele não tem muitas rupturas, não. Muitas não tem. Ruptura, acho que em verdade ele não tem nenhuma. Ele tem movimentos. Ele disse no palácio, no discurso de pós, na sacada, que ele ia fazer a mesma política econômica do Collor, que estava certa, sem os equívocos políticos do Collor. E foi o que ele fez. Muito bem. Nesse quadro de mudanças no cenário mundial, o que se passou com o mundo do trabalho. Eu diria que o mundo do trabalho foi profundamente afetado. Se eu pudesse mencionar, por que o mundo do trabalho foi profundamente afetado? Eu vou elencar um conjunto de teses que eu espero expor aqui para vocês. No livro maravilhoso que vocês acabam de publicar aqui, a proposta do seminário, eu pude contribuir com um texto que eu vou apresentar aqui mais sinteticamente. O texto está mais detalhado um pouco com esse conjunto de mudanças. Então, ele pode ser lido depois, além dos outros textos que compõem o livro, se alguém quiser um outro ponto que eu aqui vou poder só mencionar. Mas eu vou elencar um conjunto de teses sem as quais, sem passarmos por elas, nós não vamos compreender o que se passou com o mundo do trabalho. e a primeira ideia é que se o século XX foi a sociedade do automóvel e marcou uma era da degradação do trabalho, no final do século XX para o século XXI, o mundo produtivo mudou a sua forma de ser. E ao mudar a sua forma de ser dentro do capitalismo para preservar o sistema do capital, as mudanças afetaram muito a classe trabalhadora. Todos nós conhecemos, eu não vou me deter longamente nisso, todos nós conhecemos a era Tayloriano Fordista. Aquela fotografia, os mais jovens provavelmente já tenham visto o filme, porque ele é um clássico, a gente já deve ter assistido, muitos aqui já devem ter assistido cinco, dez vezes, quinze vezes, os tempos modernos do Chapa. Aquele trabalhador que está sendo tragado pela mar. Aquela grande indústria Tayloriano Fordista, aquela grande planta produtiva, uma máquina, uma fábrica que parecia uma máquina autômata, onde milhares de trabalhadores trabalhavam, ela, que deu o nome da empresa Fordista, o Ford, ou melhor, dito de outro modo, cuja empresa do Ford, do Henry Ford, deu o nome a este modo de fazer capital, o Fordismo, dessa processualidade produtiva, junto com mais importante engenheiro científico do trabalho, o Taylor, eles montaram esse casamento que deu certo, o Taylor Ford, criou uma forma, uma processualidade produtiva e de trabalho no mundo fabril e de serviço que se esparramou pelo mundo. A Volkswagen do Brasil chegou a ter 44 mil trabalhadores, eu sempre citei esse exemplo, porque isso aí hoje é impensável, 44 mil trabalhadores, entre São Bernardo e algumas outras unidades, São Bernardo era o Polo Central. Hoje São Bernardo, eu não sei quanto deve ter, mas a Volkswagen no seu todo, hoje se chegar a 15, 16, 17 mil, 18, é muito, é muito. Então ela tem três vezes menos trabalhadores e produz N vezes mais. É muito mais produtiva com muito menos gente. Eu vou voltar a esse ponto depois. Resultado, aquela planta Taylorista e Fordista de produzir muitos carros, um trabalho Tayloriano Fordista era maquínico, maquinal, era coisificado, daí a fotografia genial do Schaap, era uma alienação, uma forma de estranhamento do trabalho que resultava na sua coisificação, na sua reificação. O Lukács, no livro História e Consciência de Classe e o Gramsci no seu, vários ensaios aí, especialmente no Americanismo e Fordismo, dão pistas geniais sobre isso. Era um trabalho coisificado, maquinal, fragmentado, parcelar, onde o trabalho de um era a condição para o seguinte e, num dado momento, o carro começava, para citar o exemplo do automóvel, na primeira placa, vamos imaginar que aquilo fosse, a primeira placa de metal que descia, aquela parte ali da parede cinza, a primeira, aquela placa cai e começa a ser cortada, até lá a última pessoa que faz a última atividade do automóvel que é levá-lo para o pátio, o carro estava pronto. Por isso que o Ford dizia que era importante um produto de massa, barato, que fizesse o máximo de economias de escala para poder fazer com que a massa consumisse automóvel, não só as classes médias altas e as classes burguesas. A população assalariada deveria ser potencialmente a consumidora de um automóvel de massa. Só para vocês terem uma ideia, o McDonald's, que inferniza a todos os cantos do mundo hoje para o nosso desalento. Ele nasceu, acho que vocês não sabem disso, talvez muitos não saibam, ele nasceu de uma pequena casa de lanche nos Estados Unidos, numa cidade cujo nome agora não me recordo, pequena, o nome era do proprietário, e que era o seguinte, já que todo mundo nos Estados Unidos anda de carro, vamos fazer uma casa de lanches rápida, que ele entre com o carro, faça o pedido, saia e, bom, não posso deixar de brincar, é o momento mais sublime e catártico do norte-americano provinciano banal, comer um hambúrguer no carrão, o momento catártico, o gozo, é o momento sublime dele, é o carrão com o hambúrguer, e aí, ele não precisa de mais nada, porque é uma fotografia um pouco emblemática, e por isso vocês conseguem entender se o carro é o símbolo do século XX, por que que quando há manifestações de massa na periferia em Paris, por exemplo, em 2005, milhares de carros foram queimados, não é por acaso, por que que quando há movimentos anti-globalização, são os McDonald's um alvo privilegiado, não é por acaso, eles são emblemáticos, muito bem, este, digamos assim, este século XX, que é o século da, a era, como eu costumo chamar, a era da degradação estrutural do trabalho, ele começou a dar seus sinais de esgotamento, a partir das lutas sociais de 68, o mundo foi, digamos assim, provocado em 1968, e houve uma reestruturação produtiva em escala global, e esta reestruturação produtiva gerou, segundo ponto, uma engenharia produtiva fundada na aliofilização, o que que é a aliofilização? e eu, e vocês tem muito, é uma engenharia produtiva fundada na aliofilização, eu não tenho formação, então eu tive que recorrer a alguns amigos químicos e aos dicionários, o professor sempre recorre a um bom dicionário quando ele não sabe alguma coisa, aliofilizar é mais ou menos até onde eu aprendi, e repito uma vez mais, com rudimentos, sempre fui um mau aluno de química, dito isto, está certo? aliofilizar significa, em uma temperatura baixa e constante, você seca substâncias vivas, o leite em pó é um leite aliofilizado, o que que é aliofilizar a empresa? em um ritmo constante, você seca a substância viva, quem são as substâncias vivas das empresas? é o trabalho vivo, então é preciso secar, é preciso reduzir, é preciso, por isso que eles falam em LEM, production, empresa enxuta, empresa flexível, é empresa produtiva, você, todos nós sentimos como no setor público, como o setor público foi atingido por essas medidas, depois eu falo um pouco disso, e nessa engenharia produtiva, da aliofilização organizacional, está certo? como a produção é flexível, não é mais o carro modelo T cor preta, dado que o Ford produzia, mas são carros como nós podemos comprar hoje ou ver no mercado hoje, os carros são de tipos variados, o mesmo linha, tem N tipos de modalidades, você pode pedir o carro que você quiser no limite, você pode escolher os equipamentos adicionais, você flexibiliza a produção, e para flexibilizar a produção, você precisa de desrigidificar a linha de montagem, torná-la mais flexível, e hoje, muitos automóveis são montados por equipes, na verdade, hoje é assim que funciona, são células produtivas que se dividem, um grupo de tantos trabalhadores faz uma parte, outro, e assim eles vão competindo, eles montam os trabalhos isoladamente, essas equipes que se articulam depois em outros processos, ou são partes de equipes, que varia muito de um setor para outro, de uma empresa para outra, de uma empresa, a Volkswagen, por exemplo, teve em São Bernardo e tinha até pouco tempo a planta em Resende, uma era antípoda da outra, a planta de Resende tinha mil e poucos trabalhadores, praticamente todos terceirizados, São Bernardo não, como tinha um sindicato forte lá, o processo de terceirização foi mais lento, porque havia e há resistência, então veja, nasce uma empresa, seja ela fábrica de automóveis, banco, escola, está certo? Empresa de energia elétrica, ou o que for, que tem que ser enxuta, produtiva, polivalente, e onde os trabalhadores não podem encontrar a sua identidade como trabalhadores, não há nenhuma empresa hoje no mundo privado que chame trabalhador de trabalhador, está proibido, isso é manual elementar, aquela literatura medonha de aeroporto, quando você entra no aeroporto tem aquela literatura, livraria de aeroporto é terrível, mas é quase que o último lugar a ser visitado no aeroporto, vale a pena vê-lo por causa dos jornais, que a gente compra o jornal, mas é terrível, é raro uma livraria de aeroporto que tem livros, está certo? E é frequente uma livraria de aeroporto que tem lixo, está certo? Esse manual diz isto, que são colaboradores, então todos aqui que trabalham sabem que na empresa vocês não são mais chamados de trabalhadores e trabalhadoras, operarem, então, meu Deus do céu, isso foi grifado, riscado, é colaborador, é parceiro, é consultor, entende? por mais penoso que seja o trabalho, e eu vou chegar neste ponto, resultado, resultado, esta forma de trabalho individualizou relações, a descoletivização, a dessolidarização é intensa, o sindicato passou a ser tratado como um sindicato inimigo, sindicato só é aceito quando é parceiro da direção, se ele for um sindicato combativo, ele é tratado duramente, por quê? Porque esta empresa precisa de uma planta flexível, com trabalhadores e trabalhadoras flexíveis, atenção, olha, se há direitos do trabalho, não pode haver empresa flexível, então o que que acontece? Os governos nacionais são impulsionados a generalizarem uma legislação trabalhista de amplitude mundial que é desreguladora do trabalho, sabe o que está acontecendo hoje? As transnacionais dizem o seguinte, eu tenho uma unidade em Nova Iorque, eu tenho uma unidade em Londres, eu tenho uma unidade em Pequim, eu tenho uma unidade, está certo? na cidade do México, eu tenho uma unidade em Lima, no Peru, eu tenho uma unidade em onde quer que seja, sabe o que eles querem as transnacionais? Que todas as unidades tenham o mesmo reglamento trabalhista, ainda que os países sejam, bastaria citar o Peru, a China, os Estados Unidos e a Inglaterra, a lei tem que ser a mesma porque eles dizem, a lei tem que ser a mesma para que haja igualdade, só que, eu vou dar só um exemplo, em Portugal, recentemente, houve um projeto para fazer uma empresa, uma represa, de grande porte, que tinha 16 trabalhadores de origens de países diferentes, 16 países diferentes, o sistema de pagamento era diferenciado, sabe por quê? Para o mesmo trabalho, em função da sua origem, o trabalhador espanhol e o português estavam em primeiro e segundo lugar, porque não havia trabalhadores italianos, alemães, franceses, mas, na medida em que os trabalhadores vinham da África, do Oriente Médio, do centro da África, do sul da África de língua não portuguesa, esses eram os mais mal pagos, porque o africano de língua não portuguesa é mais difícil, chega e fala, é isso e acabou, quer, quer, bye, bye, do you understand? Bye, bye, né? Tá bom, o cara pega, põe no bolso e fala, pô, não entendi direito, o que o cara fala? Não entendi direito, põe, eu vou cuidando, eu preciso desse dinheiro, entende? Então, 16 tipos de países, trabalhadores de países diferentes, com níveis salariais, quer dizer, o mesmo capital que prega a igualdade, o preceito da igualdade na justiça, pratica a desigualdade num chão de fábrica, entende? Depois eu vou voltar a este ponto. Vocês imaginem, um dos países que é mais hoje citado como exemplo de lei trabalhista que deve ser feita é a China, até oito meses atrás, a China não tinha regulamentação social do trabalho, vocês podem não acreditar, a China viveu uma revolução socialista monumental em 1949, e ela não, até recentemente, ela não tinha legislação social do trabalho, é por isso que é a lei da selva. A China hoje é de longe, de longe, o protótipo, o modelo exemplar, o padrão exemplar de exploração da classe trabalhadora. Nós já tivemos esse título, nos anos 70, nós com muito orgulho tínhamos dois títulos, plena ditadura militar, nós éramos os campeões do mundo em futebol e éramos os campeões do mundo em exploração da força de trabalho. Perdemos o primeiro, acho que ainda não, primeiro ainda, a gente ainda disputa, mas o segundo título nós perdemos. Todos nós sabemos de quantas plantas brasileiras já há muito tempo saíram do sul, do país, do sudeste do Brasil, do norte, do nordeste, e foram para a China. Está certo? Porque lá a exploração do trabalho era um nível muito mais intenso. Depois eu volto a esse ponto porque é evidente que a história chinesa tem uma particularidade. Bastaria dizer que um metrô na China custa provavelmente 20 vezes menos que o nosso. É alguma coisa como 0,20 centavos de dólar, está certo? O nosso metrô aqui custa perto de um dólar, um pouquinho mais, um pouco menos, depende da região. Está um pouquinho mais do que um dólar. Então isso já dá para ter uma ideia. O alimento, o prato na rua de um trabalhador chinês custa muito menos um real, o máximo dois reais ele come um prato popular. Aqui certamente não se come por um real ou por dois reais, um alimento, um almoço de um trabalhador. Então, o capital não traz essas relativas, entre aspas, relativíssimas aquisições da história chinesa e paga o salário nominal chinês, que é muito baixo, como sabemos. O resultado disso é que nós entramos, e esta é a terceira ideia, vou compor um campo de problemas para tentar entender por que o mundo do trabalho hoje é diferente. nós entramos ao mesmo tempo na era da informatização do trabalho. O mundo do capital hoje é um mundo financeirizado. Do capital financeiro. Primeiro, ele precisa lembrar que o capital financeiro não é um capital que está descolado da produção. O capital financeiro é capital produtivo, bancário, capital produtivo, industrial, etc., mais capital bancário. Este é o primeiro elemento do capital financeiro. O Hilfert, o Lenin, o Carlos, que descansaram de ensinar isso, a Rosa. Só que é evidente que este capital financeiro hoje tem, digamos assim, um prolongamento muito importante que alguns chamam do capital fictício, que é uma espécie de um bordejamento ampliado dele que é mais descolado da produção. E a contrapartida desse, mas se vocês forem ver o segredo da venda de automóvel hoje, e não é vender um automóvel, se você for comprar um automóvel, a empresa não quer que você pague à vista, ela quer que você compre o automóvel e financie na financeira dela. Qual é o segredo das casas Bahia? Meu Deus do céu, é outro que inferniza, aqueles loucos berrando, todo dia eles berram, está certo? Quer dizer, o produto custa 200 reais, mas ele vende por 10 reais por mês, 200 prestações, entende? 10 reais por mês eu pago, só que na prestação está embutido em uma taxa de juros altíssima, esta é a ponta que liga o mundo produtivo com o mundo financeirizado, está certo? Entre tantas outras pontas. E esta era da informatização do trabalho, quer dizer, o trabalho é profundamente maquínico, informacional, digital. Eu lembro que eu lia anos atrás uma revista, uma publicação que dizia o peso que os prédios tiveram e os elevadores na verticalização dos escritórios, o peso, o peso não, a importância que eles tiveram para modernizar a produção capitalista. Você sai daquelas casas térreas e você verticaliza num prédio de 20, 30 andares, tudo ali está, a economia de tempo e dinheiro é monumental. Bom, isso no início do século. Imagine o peso que teve a informatização da produção, o maquinário informacional, o computador, estruturando em rede todo o sistema capitalista da China ao sul da América Latina, a Patagônia. Você agora tem o sistema todo integrado. Quer dizer, a noção de tempo e de espaço se alterou profundamente. A tese do fim do trabalho, que nós aqui modestamente tanto batemos conta e o que apanhamos, vocês são capazes de imaginar o que a gente apanhou, mas a gente saiu inteiro. A gente tem melhorado um pouco em certo sentido, mas o que a gente apanhava quando discutimos o trabalho nos anos 80, porque todo mundo dizia que acabou o trabalho, o trabalho desapareceu, não precisa mais de trabalho. Por que a China é poderosa? Primeiro, e elementar, tem uma cultura milenar que põe no boto a cultura ocidental. A cultura ocidental é muito assim, espelho, espelho meu, tem alguém mais avançado que eu, só que eles só olham para o ocidente, então quando eles olham para o ocidente, eles dizem que o ocidente é só que o mundo, os europeus não aprenderam ainda, o Marcos chamou o mundo ocidental, esse pequeno canto do mundo, esse pequeno canto do mundo não entendeu o que ele é, o Marcos era educado, mas ele pode ser o rabo do mundo, o pequeno canto é o rabinho do mundo, e é um canto do mundo magistral, por supor, mas é um pouquinho, o rabinho pode ser bonitinho, está certo? É um pequeno cantinho já ajeitadinho do mundo, só que o Oriente tem milênios, a cultura chinesa dá um banho na cultura ocidental, um banho em todas as dimensões, primeiro ponto, segundo ponto, a China tem hoje um bilhão e meio milhão, 500 milhões de pessoas, é uma população economicamente ativa de quase um bilhão de pessoas, acabou com a ideia de que o trabalho é irrelevante, porque as grandes empresas monopólicas e oligopólicas vão para a China, é por causa da fonte de trabalho sobrante, e três, uma fonte de trabalho relativamente qualificada que estudou, que tem escola pública, conquistas da revolução chinesa, que de algum modo ficaram, está certo? Embora a revolução no seu processo, na minha opinião, desapareceu, o processo, o socialismo chinês, evidente, que ele hoje é muito mais uma, um socialismo de mercado, é uma designação formal do que real, mas também não quero discutir aqui a China hoje, a gente pode, no momento não dá tempo, podemos voltar, se for o caso, mas ela tem uma população relativamente qualificada, num nível de exploração brutal, que é maior do que a da Índia, tem mais um bilhão, então é evidente, só a China e a Índia mostram a grossesca tese, de tantos sociólogos do trabalho, que agora, seus livros não vendem nem em sebo mais, né, e eu posso dizer com muita, claro que modéstia vale a pena, porque dos nossos limites, nós temos que saber pelo menos um pouco deles, alguma, eu tenho razoável consciência dos muitos limites que eu tenho, né, mas o meu modesto adeus ao trabalho, saiu 14 edições do Brasil e publicamos em 7 países, né, ou seja, nós acho que estávamos dizendo um pouco mais do que disseram o Abrams, o Gorz, o Wolf, tantos deles que diziam que o trabalho estava acabando, claro, olhar o canto, é maravilha, eu sempre lembro quando estou em Paris eu vou no Parque Luxemburgo, de repente se dá sorte de pegar um concerto de música clássica e as andorinhas passando por cima e ainda pintam um pouco de neve, você fala, é um paraíso, só que a Tigrada está no sul do fundo trabalhando, e a Tigrada somos nós, a Tigrada está trabalhando, a Tigrada não tem em Parque Luxemburgo, o concerto de música clássica, a Tigrada tem que trabalhar, a Tigrada é labor, 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 mais labor, labor, mais labor, labor, entendeu? Então eu imagino que na Europa você fala, pô, para que tanto tempo perdendo no trabalho? Eles fazem para nós, eles fazem, a gente só tem o problema de transferir a planta para lá, mas depois tem navios, tem internet, agora tem muita coisa que vem por internet, não precisa mais nem do telégrafo, facilitou tudo. Muito bem, o resultado disso é que nós temos uma era de informatização do trabalho que caminha com a época da informalização do trabalho. Isso vai contra qualquer tese de teoria economicista, ou tecnicista da sociologia do trabalho que dizia, não tem uma tecnologia emancipadora, nós temos uma tecnologia que adoece, que leva o sofrimento, podia citar as lesões por o esforço repetitivo, podia citar o exemplo, o Rui Braga e eu publicamos um livro recente chamado Info Proletários, o que é o Info Proletário? É o proletariado do setor informacional, ele pega desde o trabalhador da indústria de software, até os trabalhadores e os trabalhadores de calcena, no Brasil já sai perto de um milhão, até um pouco mais, mas enfim, um milhão, até cinco anos atrás, 650 mil trabalhadores e trabalhadores, é um contingente altamente feminino. Esse trabalhador infoproletariado, um pouco que a socióloga do trabalho inglesa, Ursula Hill, chama de cyberproletariado, é o proletariado da cibernética, da era informacional. Por exemplo, a indústria, a telefônica tinha um plano piloto que eu acompanhei até alguns anos atrás em Madrid, chamado Projeto Distrito C. Um contingente que eu vou te lembrar aqui de memória, mas isso aí está escrito acho que no nosso artigo, perto de 30% dele já não tinha mais mesa para trabalhar, entendeu? Não tem mais, ele tem um computador e um celular e ele trabalha onde ele quiser na empresa. Ele tem metas a cumprir e se não cumprir aquelas metas, ele, tchau. É por isto que também na França, e a França não tem tradição de morte no trabalho, a França é uma república, a França teve uma revolução burguesa monumental, lembra da revolução burguesa? Os burgueses foram nervosos, eles diziam lá, os inúmeros diziam não vai haver democracia e liberdade enquanto não for enforcado o último rei com as tripas do último padre. Ai, se um comunista dissesse isso hoje, não vai ter liberdade quando for enforcado o último rei com as tripas, o que supõe que o padre vivo não mais está, do último padre. Entende? É um... Depois disso nós tivemos as revoluções de 48 e a majestosa, 1848, e a majestosa, embrionária, maravilhosa, comuna de Paris. Quem um dia leu aqui um pouco sobre a comuna de Paris, ali, você tem um desenho magistral do que poderia ser uma outra coisa. pois bem, na Telecom França, no seu processo de privatização, era preciso eliminar 400 mil trabalhadores, funcionários, em um ano e meio, 25 deles se suicidaram, na França, eu não estou falando do caroche japonês, a história do Japão é diferente, o suicídio é uma forma de autopunição, 25 até onde eu contabilizei, se suicidaram. Muitos dos que entraram na justiça e a empresa, a justiça obrigava a empresa a recontratar, eram postos isolados num, como é que chama, num baia, e com um cartaz, algo quase assim, isso é quase metafórico e quase literal. Este é um trabalhador improdutivo, ele não suporta isso, ninguém suporta isso, porque ele não volta para a empresa, ele é considerado fora, eu já contei várias vezes que eu, uma vez que eu vim ao Erja aqui, fazer uma palestra, uns 10, 15 anos atrás, eu peguei um táxi e ia embora, eu não vou contar porque senão eu, eu vou pedir o desconto do tempo na minha palestra nesse caso, longa, longa não, não posso contar nem alguns minutos, mas eu peguei um motorista de táxi e ele me levou para Santos Dumont e eu perguntei para ele, podia ter perguntado como é que vai o Flamengo, o Vasco e tal, perguntei para ele como é que está a vida aqui no Rio trabalhar no táxi, isso é uma maravilha, eu quase caí, de coca, a vida no Rio com o motorista e está tudo carro amarelo do lado, está maravilha, esse cara é louco, aí ele falou para mim, se você quiser, eu explico porque que ele percebeu que eu fiquei, como assim, se você quiser, eu falei, lamentavelmente, o meu tempo é daqui até o aeroporto, mas da UERJ até o aeroporto com certo trânsito normal, dava para uns 20 minutos, pô, ele me contou a história, ele era de um banco para o público, o banco foi privatizado, ele foi chamado para fazer ali hidrofilização nos bancos do resto do país, ele passou unidade por unidade e foi fechando e hidrofilizando, sabe assim, aqui tem 50, tem, em produtivo, é de 50, lá tem 100, é razoável, é mantém 2, lá tem 200, tem, é uma unidade importante, é mantém 12, ele voltou depois de ir, alguns meses, a empresa deu para ele um prêmio pelo trabalho importante que ele fez, ficou muito feliz, a empresa disse, meu amigo, agora PT, saudações, tchau, o setor de recursos humanos está ali, passe lá e acerta a sua escuta, ele caiu, ele entrou em, em processo de adoecimento, ele foi demitido, aí é que ele sacou, né, enquanto, eu escrevi isso num artigo para o jornal na Folha de São Paulo recentemente, num artigo sobre a questão do trabalho, enquanto os gestores, né, estão talhando, as carnes, embaixo, alguém está talhando o corte deles em cima, isso é importante, eles talhando, porque alguém, enquanto ele está fazendo, é legal, mas alguém um dia vai dizer, agora é a sua vez, meu amigo, claro, o mundo do trabalho hoje é assim, dinâmico, você já está aqui há quatro anos, você está louco, quatro anos, você é um velho na empresa, tem que sair, tem que sair, procurar coisas, você tem 40 anos, bom, por isso que você já é vovô, entendeu, agora o mercado de trabalho precisa de 22, 23, dinâmicos, é assim, então esse processo, digamos assim, faz com que o mundo do adoecimento, do sofrimento, da individualização, se intensifique, isso me leva a tese seguinte, né, nós estamos num século hoje, em que a classe, ah, brigada, a classe trabalhadora oscila entre um pêndulo, no movimento pendular, entre ser perene e ser superfluo, o trabalho é perene para o capital, só que em extratos e segmentos cada vez menos, e particulares, a tragédia do capital, e o Abrams errou feio, feio, aliás, eu sempre me imagino assim, uma decidona grande, alguém botou muito óleo, muita graxa, e como somos brasileiros, e a gente vem dos trópicos, alguém teve a ideia, pode secar com o calor, põe muita casca de banana, e o Abrams bateu lá em cima, e ele está escorregando até agora, que pode, quem disser hoje, que a teoria do valor trabalho, não vale mais, não sabe que mundo está vivendo, não tem a menor ideia, ou é um ingênuo, ou está equivocado, mas não é possível, até porque a Takaó, a planta da Toyota, em Takaoka, no Japão, tem uma bandeira tremulando, dizendo assim, bons conhecimentos, significam bons produtos, entende? Quer dizer, a Toyota sabe, que pensar agrega valor, quer dizer, nós entramos num universo hoje, produtivo, onde a classe trabalhadora, ou o que eu venho chamando, a nova morfologia do trabalho, ela tem uma configuração, muito diferente hoje, quem diz, que em fábricas, não tem mais operários, não sabe, tem muito filósofo, que diz que o trabalho acabou, mas também o filósofo, você imagina, o filósofo, não para nem na porta, de uma fábrica, nem na porta, um filósofo, eu estou dizendo aqui, o filósofo, aquele filósofo que considera, que Marx não é filósofo, tem uma certa filosofia, que acha que o Marx não é filósofo, é desse que eu estou falando, e não do filósofo em geral, que eu seria injusto, até porque o Marx também foi filósofo, não tem mais operários, se você entrar em uma fábrica, e eu entro em fábricas, eu sei que é cada vez mais difícil, eu entrar em fábricas, como eu não uso o pseudônimo, na hora que os casas batem, eu falo, não é esse não, não, mas o professor podia ser, sei lá, reitor da Unicam, não, ele, e por que, aí os casas tiram os nossos livros, por causa disso, e eu fico orgulhoso, devo dizer, fico orgulhoso, se alguma marca estamos deixando aqui, é porque estamos botando o dedo em alguma chave, estamos botando o dedo em alguma chave, e vamos continuar botando, e quanto mais o mundo do trabalho for afetado, e quanto mais tivermos liberdade, espaço público, para dizer, vamos continuar dizendo, não importa quem está no governo, eu já disse uma vez, quem lutou contra o Leitão de Abreu, e contra o Golbery, não tem medo, nós já enfrentamos, a gente vem daquela época, imagina com esse nome, Leitão de Abreu, Golbery, e tinha o Médici no meio, desde aquela época, já fazia a nossa, algazarra, intelectual, crítica, desse plano, eu brinco aqui um pouco, senão fica difícil, está certo, então veja, qual é a tragédia, que nós estamos presenciando hoje, nessa nova morfologia do trabalho, a classe trabalhadora não desapareceu, os operários, acabou o trabalhador rural, você sabe que um trabalhador, uma trabalhadora da cana de açúcar, corta hoje, do álcool, que tanto encantou o presidente da república, e os seus heróis, são os agrobís, sabe quanto cortam de cana de açúcar, quanto corta hoje um trabalhador, em São Paulo, no mínimo 10 toneladas por dia, no mínimo, no Maranhão chega 17 toneladas por dia, agora vocês só imaginem, o que é pegar, vocês que tem aqui, a revista, trabalho, educação e saúde, que tem tanto nos ajudado, a pensar isso, vocês imaginem o que é pegar, um podão, e eu sempre lembro, quando falo em podão, numa coisa homônima, quase homônima, e você fica batendo ali, são 10, 12, 15 mil toneladas por dia, o seu corpo produtivo se desestrutura, o seu corpo produtivo, o Mike Davis diz, mulheres trabalhadoras domésticas, que trabalham 90 horas por semana, na indústria de São Paulo, bolivianos e latino-americanos, que estão na indústria texto, em bom retiro, o Brás trabalha 17 horas por dia, na indústria de confecção, trabalhador peruano e dono, sabe quem são os donos, dessas pequenas unidades, textos e confecções, são chinês ou coreanos, é a globalização, o chinês, coreano, em fuga da Ásia, explorando o boliviano, o peruano, em emigração dos seus países, e emigração para cá, esse é o cenário do mundo do trabalho, eu poderia dar muitos outros exemplos, o que eu quero aqui atentar, na indústria de software, por exemplo, isto no nosso livro Info Proletário, está mencionado com destaque, quando você cria um software novo, ele é um produto, e ele é vendido, este software novo, você não tem mais ideia, da potência que ele vai ter, na agregação, e ou potencialização, e ou incremento, para tantas empresas e serviços, em que ele vai tornar, em última instância, mais produtivas, então, a tese que eu tenho explorado, mais recentemente, é que ao contrário do que disseram, o Abrmas, na sua teoria da construção comunitária, ao contrário do que disse um grande autor, que eu teria que homenageá-lo aqui, não posso fazer, mas fica só a menção, pelo fim, ao mesmo tempo, triste e sublime dele, que foi o André Góes, quem conhece, sabe, o Góes subiu um milhão de pontos, no meu conceito, depois daquilo, então, nunca mais vou bater no Góes, com a mesma vigor que batia antes, porque ele deu um banho de humanidade, que acho que, nós demoraríamos para chegar, só para quem não sabe, é, para quem não sabe, porque não é um evento, é público, mas é muito desconhecido, ele vivia 50 anos, com uma companheira, sua mulher, sua companheira, e ela tinha uma doença, dessas que vai deteriorando, a dimensão, é, degenerativa, e há dois anos atrás, mais ou menos, é, algo perto de dois, dois anos e meio, muito recentemente, ela chegou numa fase terminal, lúcida, mas sofrendo, que não suportava mais, e ele lúcido, como um menino, nos seus 84, 85 anos, e ela decide, que não suportava mais viver, e ele decide, que não suportaria, viver sem terra, não suportaria, vê-la, entrar num carro, né, funerário, fechar a porta, ela ir embora, e ele ficar só, então vamos dois, e ele estava, no vigor, da sua lucidez, né, ele publicou, o Góes, publica muito, era um, um escritor, né, um, quase um autodidata, e ele morre, nessas condições, né, ele deixa uma carta, despedindo-se dos seus parentes, explicando, que foi uma decisão, lúcida, tranquila, e a única forma, de preservar o amor, que eles tinham, era, se acabando, nenhum deles, estava pensando, em chegar no céu, e lá, continuar, acho que não, eles estavam pensando, que a finitude humana, tinha cumprido, o seu ciclo, só que ele, no vigor, da sua lucidez, não dá para viver sem, então eu não posso, para falar do Góes, do Góes, para um humanista, um artista, de estação humanista, como sou, eu não posso falar do Góes, do mesmo jeito que falava, mas o Góes, por exemplo, vai dizer, que a imaterialidade, do valor, que a imaterialidade, do trabalho, não, não pode ser, mensurável, essa, digamos, é, no último instante, a tese do, 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 do Góes, que, eu não posso, desenvolver, com vocês, para vocês, com mais, é, desenvoltura aqui, mas, como o mundo do trabalho, hoje, é o do conhecimento, o conhecimento, não se mede, então a teoria, do valor do Marcos, não conta mais, porque não pode quantificar, bom, os erros aí, são abundantes, né, no, acho que na edição nova, do sentido do trabalho, eu tenho um longo artigo, que eu trato, faço a minha comentário crítico, ao Góes, foi escrito antes, desse episódio, do Góes, então eu estava, mais solto, na minha polêmica crítica, tá certo, mas os equívocos aí, são grandes, sabe por quê? Porque o Marcos, nos ensinou, esse autor, que algumas escolas de sociologia, consideram superadas, né, Marcos, é um autor superado, por escola de sociologia, eu considero, essas escolas de sociologia, superadas, talvez essas escolas de sociologia, pudessem passar, por uma boa revisão, em profundidade, que algo, algo vai mal nelas, muito bem, o Marcos nos ensinou, que o trabalho, desde meados do século XIX, é complexo, social e combinado, não é mais trabalho individual, não importa mais o trabalho de um, é a cadeia, produtiva, seja ela produtiva, material, seja ela imaterial, ou como diz o Marcos, no capital, no capítulo inédito, nos grundes de produção, não material, o Marcos percebeu, a sua época, que uma produção marginal, que era marginal, estava no espaço, como ele diz lá, da subsunção formal, do trabalho ao capital, era não material, bom, hoje a produção não material, não é irrelevante, entende, isto, com isto, eu não me afilio, em nenhum ponto, às teses do Negri, e não vamos citar epígonos dele, porque os epígonos aqui, espirituais, que andam por aqui, são muito ruins, está certo, mas o Negri, é uma pessoa que merece respeito, não é que o imaterial, não agrega valor, não é tangível, o trabalho imaterial, não é o trabalho do afeto, o care, como tem todo um ramo na Europa, que trabalha, o tema do care, o trabalho das necessidades, que é de fato, um setor importante, na Europa você tem, como todo mundo, homens e mulheres, vão trabalhar, para sobreviver, você tem que ter alguém, cuidando das suas coisas de casa, seja dos seus pais, seja das crianças, seja do jardim, seja da biblioteca, não sei, aí tem lá sempre, um imigrante, uma imigrante portuguesa, polonesa, um africano, um latino-americano, um brasileiro, que vai ganhar 50 vezes menos, e vai fazer com destreza, e com cuidado, esse trabalho, mas é evidente, que esse não é o trabalho dominante, na produção do capital, meu Deus do céu, o capital, a sociedade tem formas, múltiplas, tem uma polissemia, infinita de trabalhos, produtivos, esse é o trabalho tradicional, da reprodução não produtivo, que pode em algumas situações, é um outro debate, tornar-se produtivo, mas não esse que eu estou citando, produtivo no sentido, para o capital, estou usando aqui, nos termos, e atenção, o Marx era genial, ele dizia, o trabalho produtivo, é aquele que gera mais valor, portanto, ser trabalhador produtivo, é azar e não sorte, que evidência, então, nós somos trabalhadores públicos, improdutivos, que felicidade, para o capital, eu tenho certeza, que o nosso trabalho, é muito pouco produtivo, é só pela margem, que ele é produtivo, o nosso, o meu, para o capital, só ele, um pouquinho produtivo, entre aspas, aqui é uma pura brincadeira, quando eles leem, e falam, bom, é isso que pensam, os movimentos sociais, pensam os movimentos sociais, então nós temos que nos armar, então eles estão usando o nosso trabalho, está certo, mas também, tem muita gente, lendo no outro sentido, dialogando, e a gente aprendendo, com as lutas sociais, então veja, ser produtivo, nesse sentido, o trabalho, do quer, não é produtivo, resultado, o, esse, trabalho, do conhecimento, isso os franceses, Gema Rivansan, e André Tozel, mostraram com muita força, é uma forma, é o modo informacional, da forma mercadoria, a informação, também, se torna mercadoria, como tudo, no mundo, dominante, do capital, é mercadoria, então o trabalhador, do conhecimento, eu penso, que em alguma dimensão, ele esteja participando, da cadeia produtiva, do valor, e hoje, é um traço, genial, do capitalismo, em todos, os espaços, do capitalismo, onde for possível, extrair, coágulos, e mais valor, ele vai extrair, então a lei do valor, hoje é mais forte, do que no passado, embora muito, né, desigual, disforme, invisível, muitas vezes, então essa retração, de trabalho, formal, estável, prevalentemente, masculino, dos séculos, 20, do século 20, anos 10, 20, 30, está substituída, por um trabalho, instável, desprovido, de direitos, altamente, e feminizado, em muitos setores, combinando, brancos, negros, índios, amarelos, etc, 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 eu citei o exemplo, que é emblemático, imigrantes, em todas as partes do mundo, sendo que a ponta, dos trabalhadores, das tecnologias de informação, é um componente, de agregação do valor, eu leio o trabalho produtivo, para o Marx, para mim, eu acho que é uma questão, muito importante, que aqui na escola, vocês devem repetir, no meu entender, trabalho produtivo, marxianamente pensado, é uma combinação, de quatro elementos, vou ver se lembro, os quatro aqui, primeiro, trabalho produtivo, é aquele que gera mais valia, dois, trabalho produtivo, é aquele que é, realizado de modo, coletivo, social e combinado, três, trabalho produtivo, não importa, isso é literal, não é interpretação minha, é assim que eu leio, mas eu estou pegando, momentos literais do Marx, trabalho produtivo, não importa, se ele é material, ou imaterial, está no capítulo 14, hoje do capital, não adianta abrir com história, é aqui, está claro, Marx diz, está no capítulo inédito, num texto primoroso, e quarto ponto, trabalho produtivo, é aquele que não é pago, que é pago por salário, porque o trabalho improdutivo, é pago, está certo, por renda, você recebe como renda, um jardineiro, que cuida de um jardim da minha casa, ele recebe um pagamento, que não é dinheiro, não é capital, o mesmo jardineiro, que é assalariado, numa empresa, para cuidar do jardim, de uma empresa, ele passa a ser uma salária, é o exemplo que o Marx cita, no debate, diz, nós podemos fazer depois, então veja, nesse sentido, eu costumo dizer, isso para mim é uma tese muito importante, o que mudou, no mundo do trabalho hoje, muitos diziam, a lei do valor acabou, não, há uma ampliação, da lei do valor, na medida em que, o trabalho, como Marx dizia, dispende, de nervos, e de cérebro, potencializa o valor, potencializa o valor, não é, agora isso cria um problema, incrível para a gente, e para tentar começar, esboçar uma conclusão, você tem na classe trabalhadora hoje, o que está no topo, eu chamei isso uma vez, do mito do topo, o que está no topo, os trabalhadores, as tecnologias de informação, e de comunicação, estão lá no topo, bem vestidinhos, terninhos, gravatas, computadores, laptops, ágeis, trabalham em casa, trabalham na empresa, são flexíveis, e altamente produtivos, produtivos aqui, em sentido alargado, e não, 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 como eu disse há pouco do tempo, altamente envolvidos, da empresa, né, os extratos, aqui na ponta, uma massa monumental, dos trabalhadores, e trabalhadoras precarizadas do mundo, o imigrante, é a ponta mais brutal, desta precarização, castar baita na Alemanha, lavoroneiro na Itália, chicanos nos Estados Unidos, becassegres no Japão, etc, 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 Os exemplos hoje, são brutais, do trabalho imigrante, brutais, né, é brutal, todos, da Itália, por exemplo, eu estava acompanhando, lendo um trabalho, que recebi esses dias, de um colega italiano, Pietro Basso, a remuneração, de um trabalhador italiano, né, africano, para desmontar, caminhões de verduras, e frutas, que vem do, de outros países, da África, de outras partes, e que vai para o mercado italiano, ele recebe 2.500 euros por hora, que isso não paga um pedaço, dois, claro, dois euros e meio por hora, isso não paga um pedaço, um quilo de pão, né, um quilo de pão, 2.500 euros, tá, por hora, isso não paga um pão, se ele for comprar um pão, de péssima qualidade, ele vai comprar um pão, nesse preço, se você for ver outros exemplos, de imigrantes, de imigração, né, é sempre o nível de, os trabalhos dos imigrantes, são sempre aqueles trabalhos, que no passado recente, o alemão, o francês, o inglês, o italiano, né, o europeu ocidental, não aceitava fazer, num contexto, em que a crise, deprime os empregos, a disputa pelos empregos, aumenta a xenofobia, contra os imigrantes, então, o caso imigrante, é emblemático, porque ele junta, o informal, o estrangeiro, que ou é negro, ou é do mundo árabe, ou é do mundo asiático, ele é discriminado, ele é super explorado, na relação, de contratação, que é despropedida de direitos, ele é discriminado, né, nas suas dimensões, étnico, raciais, culturais, etc, ele é tratado como cidadão, de segunda ou terceira categoria, é por isso que em Paris, o São Papias sublevaram Paris, entre 2005, nos fins de 2005, e até onde eu contabilizei, a Virginia acompanha bem, o caso francês, mas acompanhando a literatura francesa, alguns autores que se contabilizam, ao longo do período de um ano e pouco, 30 mil carros queimados, e quando eles começaram a queimar, os pátios novinhos da Renault, aí a coisa ficou, porque enquanto a queima na periferia, né, é um movimento social da periferia, queimando o carro dos trabalhadores povos, bom, na hora que eles resolveram queimar, os pátios modernos dos carros, Peugeot, Mercedes, como é que chama, todos os carrões, aí a coisa começou a complicar, aí as companhias de seguro, opa, tem que acabar com isso voando, isso me leva ao seguinte ponto, do conjunto de mudanças, digamos, que nós vivenciamos pela classe trabalhadora, não é mais possível falar, como a gente falava no passado, em a sociedade dos três setores, setor agrário, setor industrial, e setor de serviços, ah, eu trabalho no setor agrário, é, é verdade, que é possível ainda trabalhar no setor agrário, ah, eu trabalho na indústria, é verdade, eu trabalho no serviço, é verdade, mas com a privatização do setor de serviços, que é um traço decisivo do neoliberalismo, a mercadorização de serviços públicos, que se tornaram potencialmente geradores de mais valor, mais dinheiro, e incrementam, aumentam a valorização do capital, você passa a ter uma mercadorização mais acentuada de todo o setor, então você tem agroindústria, é a intersecção de agricultura com indústria, está aqui, o etanol, por exemplo, é um processo que começa na cana, e termina na indústria, tem um cineasta russo, Ziga Vertov, não sei se alguém aqui conhece, que é um cineasta muito, ele foi verdadeiramente revolucionário no início do processo da revolução russa, nas formas, na plasticidade fílmica, ele pegava um filme na Rússia, dos anos 15, 20, e começava do fim, ele pegava, por exemplo, o pão sendo vendido na padaria, e ele fazia filmagem, é genial, de modo inverso, o pão vendido, o pão sendo produzido, o saco de trigo chegando, os carroceiros levando o saco de trigo, o saco de trigo, o trigo sendo ensacado, o trigo sendo colhido, o trigo sendo plantado, o terreno sendo arado, ou seja, por um pão que nós comemos, o processo é complexo, começa lá embaixo, imagine hoje, o que é a indústria de serviços? a gente ouve falar, diminuiu o número, de trabalhadores das empresas, operários industriais, mas aumentou o número, de terceirizados, que são serviços industriais, nas empresas, então tem serviços industriais, e tem a indústria de serviços, então veja bem, se eu pudesse desenhar, eu diria, aqueles três círculos, que caminhavam separado, hoje eles estão assim, um, o outro faz intersecção, e o outro, e o outro aqui embaixo, fazendo intersecção com os dois, o que eu quero dizer com isso? a tese da sociedade pós-industrial, ela me parece um equívoco, a tese da sociedade pós-industrial, é um equívoco, nós temos uma tese, onde a sociedade do capital, totaliza os três setores, de modo que, agroindústria, indústria de serviços, serviço industrial, o que o supermercado vende, se não produtos, que de algum modo, foram também industrializados? O que os bancos fazem, se não investirem também, na produção, parte, que dá lastro, a sua rentabilidade financeira, de tal modo, que hoje é difícil, você falar, nessa secção, digamos assim, muito, disjunta uma da outra, isso me leva a tese seguinte, a classe trabalhadora, na sua nova morfologia hoje, contempla, uma complexa relação, entre trabalho, gênero, a dimensão, feminina hoje, por exemplo, no call center, chega entre 70% e 80%, no infoproletário, no riqueza e miséria do trabalho, mostramos isso, nessa massa de trabalhos, criados na Europa, nos países do norte, e também no sul do mundo, dos trabalhos, com jornada de trabalho menor, seis horas, por exemplo, o trabalho feminino, e recentemente, informalizados, ou seja, moldado por relações mais informais, menos, contratualizadas, o trabalho feminino é enorme, porque trabalhando seis horas, no trabalho, ela pode ficar mais seis horas, em casa, na dupla jornada, e é evidente, que em casa, se a mãe do marido, ou o pai do marido, estiver doente, quem vai cuidar da mãe do marido, ou do pai do marido? A mulher, então lá vai ela para a terceira jornada, porque a Marisa, eu não sei que cuidar do meu pai, você é mais jeitosa, tem que fazer umas coisas que eu não sei, então lá vai ela, cuidar da sogra, então veja, eu não tenho tempo de entrar aqui, mas a Helena Herata, explora uma tese muito interessante, num livro que nós publicamos, na Boitempo, que ela fez especialmente, para a minha coleção, quer dizer, a exploração intensificada, da mulher trabalhadora, é, neste patamar, sempre de exploração maior, do que o trabalho do homem, é um laboratório, para a precarização do trabalho, em geral, porque aí você pode rebaixar, a folha de trabalho em geral, aí você precariza ainda mais, e se você for ver, mulher branca, homem branco, mulher branca, mulher negra, tem diferenciação, mulher negra, mulher negra, mulher indígena, e mulher branca, então as clivagens são, de gênero, e de classe muito articuladas, e de etnia, e de geração, eu estava na Inglaterra, quando eu pesquisei, eu lembro de ter lido, uma pesquisa feita, por uma universidade inglesa, que dizia, nós estamos medindo, a produtividade, durante o dia, sabe a constatação, dessa empresa, olha que mundo, que nós estamos chegando perto, se não pusermos de cabeça, para baixo esse mundo, olha onde nós vamos parar, se essa pesquisa, é o seguinte, na parte da manhã, os idosos, os mais velhos, são mais produtivos, porque eles armem cedo, acordam mais cedo, e estão ali no, digamos assim, das 8, 9, 10, 11, são os mais, a idade, um pouco mais avançada, que trabalham, a tarde, é o inverso, a tarde, são os jovens, por que eles vão mal de manhã, porque eles saem do trabalho, às 7 da noite, a primeira coisa, que um jovem operário inglês, pode fazer, é parar num bar, e tomar 3 pints daquele, que ele já fica mais relaxado, 3 da queda, então ele chumba, chumbadão, então ele vai para casa, ele apaga, quando ele acorda de manhã, ele não tapa, ele vai para o trabalho empurrado, então de manhã, agora a hora que o cara esquenta, bom, aí 2 da tarde, ele está a mil por hora, porque ele já está pesando a cerveja das 8, então ele começa lá, ele está lascando o pau na máquina, lembra do filme, A Classe Operária Vai ao Paraíso, ele está, quer dizer, já que ele não tem, o momento catártico, não pode ser realizado em casa, é na máquina, ele larga o pau na máquina, ele manda a lenha lá, está mandando o pau, é a máquina, é o que for, está certo, quer dizer, o seu momento catártico é ali, é a barbárie, quando ele sai, aí ele vai beber, então no dia seguinte, então veja, há uma clivagem de produção geracional, entende, por geração, outro dia eu vi a coisa parecida, vou ver se eu lembro, mas agora me foge, que era impressionante esse traço geracional da produção, se eu voltar, eu lembro aqui, então é uma classe trabalhadora, veja, global, com contornos nacionais, qualificada, ultra qualificada, semi qualificada, precarizada, desempregada, desempregada com chance de voltar, desempregada com chance remota de voltar, desempregada sem nenhuma chance de mais voltar, e é isso que eu chamo dessa nova morfologia do trabalho, todos eles, atenção, nós às vezes usamos a expressão exclusão, eu acho que é uma expressão forte politicamente, são excluídos, mas se a gente for analisar mais finamente, não há exclusão, porque estes aspas, excluídos, cumprem um papel decisivo, no bolsão, de desempregados, esse monumental bolsão de desempregados, que deprime, a força de trabalho, e a sua remuneração, em escala mundial, e fratura, a classe trabalhadora, for ao meio, no lado, nos cantos, nos centros, tá certo? Etc, 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 E a informalidade, é parte decisiva disso, o mundo da informalidade, tem múltiplas formas de ser, eu acabei de escrever um artigo, que se alguém quiser ler depois, fica aqui a indicação, na revista da Praia Vermelha, da UFRJ, as formas de ser da informalidade, os modos de ser da informalidade, tentei fazer uma incursão um pouco mais funda nesse debate, para a gente tentar cercá-lo um pouco melhor, é um debate novo, ele é um traço marcante do trabalho, a tendência é cada vez mais trabalho informal, por empreitadas, com metas, com competências definidas, quem fez, fez, quem não fez, não fez, o tempo e o espaço mudaram profundamente, há uma reterritorialização, e uma desterritorialização, empresas são fechadas, empresas são transplantadas de continentes, então desaparece, muda o cenário produtivo, muito profundamente, isso não podia deixar de afetar a classe trabalhadora, a sua identidade, os seus traços de organização, por isso, se o Otávio tiver alguma razão em falar, vivemos uma contra-revolução burguesa, de amplitude global, nos últimos 25 anos, ninguém pode imaginar, que isso não afetou quem? As forças sociais do trabalho, então o trabalho não é mais trabalhador, o sindicato, ou é parceiro, ou, é tratado, digamos assim, em si, ontem eu recebi uma entrevista, uma jornalista, recebi não, recebi um telefone, eu vim para cá, ontem à noite, falei para o colega, se você puder perguntar, bem cá, porque eu estou tentando tomar banho, então professor, eu quero falar com você, eu estou tentando, em síntese, eu até falei, olha o que você vai escrever, porque senão eu vou ficar bravo, né, quem indicou você para me procurar, foi um grande amigo, o professor Sadi Dal Rosso, então eu vou responder, mas olha o que você vai escrever, porque eles publicaram no jornal da UNB, eu estou reproduzindo o que ela me falou, me parece uma pessoa muito correta, a jornalista, assim, que o comando de greve, que o sindicato dos funcionários lá, tem uma greve que está durando cento e tantos dias, e eles usam recursos para pagar o fundo de greve, e eles publicaram no jornal da UNB, isso escandalizou a classe média emburrecida, porque a classe média descobriu agora, que sindicato existe para ajudar os trabalhadores, ela descobriu agora, só que isso acontece há 250 anos, ela perguntou, professor, isso é prática no sindicalismo brasileiro? Ele disse, não, é prática no sindicalismo mundial, para quem não sabe, o sindicato nasceu como Sociedades de Socorro, Auxílio Mútuo, é assim, quer dizer, um trabalhador adoece, não tem previdência, o sindicato ia e bancava, não tem previdência, o sindicato bancava, está fazendo greve, o sindicato tem que bancar, porque na greve, eles perdem os recursos, muitas empresas cortam o salário, então é uma coisa elementar, ah, mas no Brasil tem, sempre teve, e eu citaria um, importante, emblemático na greve, de 1980 no ABC, havia um fundo de greve, a greve se não me engano, durou 41 dias, minha tese de doutorado foi sobre essa greve, acho que foram 41 dias, mas lembro aqui de memória, que era emblemático a greve, e o fundo de greve, enquanto a polícia não interveio, e não bloqueou aquilo, porque o fundo de greve segurava, o sindicato só foi intervenção, o fundo de greve então sustentava, então isso é elementar, que o sindicato utilize, o sindicato deve ser livre e autônomo, ele deve ser denunciado, quando ele faz corrupção, agora por que não denunciam, as universidades, as reitorias, as empresas, alguém sabe como vive o Bill Gates, como é que ele paga as contas, que restaurantes ele vai, não, e por que que ele sabe a vida do sindicato, com a diferença brutal de classe que é entre os dois, vocês estão entendendo, porque ele dizia, o pessoal criticou muito, que a gente publicou essa informação, eu falei, claro, sabe por que que ele publicou isso, porque eles criticaram, porque essa informação é como se o sindicato estivesse fazendo uma coisa, como é, ilegal, isso é a vida do sindicato, o sindicato tem que decidir, os seus recursos, são para fazer o que, em situações importantes, é para isso, com autonomia, e a assembleia, não é a justiça que vai dizer que é legal ou não, porque a justiça nós sabemos como é que ela é complicada, complicadinha, está certo, complicadinha, está certo, frequentemente complicadinha, então a gente é o sindicato que tem que dizer, e eu disse, olha, e por que que há tanta gente ficou, primeiro pela ignorância, ignorar é triste, mas muitos ignoram, ignoram que o papel do sindicato é esse, há dois séculos e meio, mas está bom, tirada a ignorância, Hayek e Friedman, conseguiram introjetar nas populações em geral, as classes médias, especialmente a ideia de que o sindicato é nefasto, tem um ando de corrupção, tem um peleguismo, tem uma máfia sindical, eu às vezes passo apertos, quando eu bato, põe o dedo nessa ferida, porque aí a guerra é perigosa, as ameaças que a gente pode receber, quando dizem que aqui tem máfia sindical, mas eu não estou falando dessa, nós reconhecemos que tem, sabemos, e nos Estados Unidos tem o gomperismo, o sindical tem o gomperismo, que é um setor mafioso do sindicato, mafioso e da pesada, e isso não é um fenômeno só norte-americano, embora também nisso eles sejam campeões, mas não é só dele, então eu disse, olha, você tem que explicar, deu essa quiprocó, porque as pessoas não estão acostumadas, a tendência é o sindicato, então dê a palavra ao sindicato, diga para eles explicarem, e quer a opinião do professor Cardano, é legítimo o direito do sindicato, utilizar os seus recursos, para o que ele quiser, no momento de greve, desde que decidido por assembleia, e com o apoio dos seus associados, é legítimo, é isso que é o sindicato livre, mas vocês imaginem, causa estupefação para muitos, o sindicato ajudar o comando de greve, sabe dando o que? 25 reais por dia de auxílio, 25 reais por dia de auxílio, provavelmente para transporte, comida, lanche, entendeu? Nesse nível nós temos, digamos assim, a política, a concepção que eu estava dizendo, de que o sindicato é um inimigo das empresas, especialmente quando ele é combativo, então, nesta nova morfologia do trabalho, e com isso eu vou finalizar, nós temos uma classe trabalhadora diferenciada, heterogênea, e isto desierarquizou os organismos de representação do trabalho, no passado a gente dizia, qual é o órgão mais importante de representação da classe trabalhadora? O partido, e depois é o sindicato, e depois, bom, depois vem os movimentos sociais, eu não digo mais isso hoje, o mais importante organismo de representação da classe trabalhadora, é aquele que representa de modo mais efetivo, mais concreto, mais vital, o debate está aberto, quais são? o MST hoje é um órgão vital de defesa dos trabalhadores rurais sem terra? É, de longe o mais importante? De longe, por que muitos não são como foram no passado? Porque perderam essas raízes mais profundas, é por isso que nós temos lutas muito diferentes hoje, com isso eu termino, a nova morfologia da classe trabalhadora, nos oferece uma nova morfologia das lutas sociais, muitos sociólogos trabalham, as greves acabaram, bom, o problema, colegas, é que quando você escreve aqui no livro, quando você escreve no livro, o livro fica, e se você escreve muito equívoco, depois de alguns anos você vai dizer, equivoquei, não é? mas como os livros, as edições se esgotam, e aí muita gente diz, esquece dele, alguns disseram, esqueça o que eu escrevi, o príncipe resolveu isso fácil, esqueça o que eu escrevi, outros disseram, esqueça o que eu pratiquei, e assim vai, esqueça, esqueça, não é por acaso que a sociedade nossa não tem memória, é uma corrosão da memória, porque a memória é um instrumento poderoso, façam, eu acompanho bastante, a Fiocruz, a escola politécnica, Joaquim Veranço, façam sempre a memória da escola, porque este é a memória da escola, quer dizer, as gerações novas aqui, os meninos e meninas que estão aqui, não conhecem a geração, não conhecem, por isso que eu comecei, como é que era o Rio de Janeiro 25 anos atrás, manifestações de um milhão de pessoas aqui pelas ruas, pedindo eleição direta, era assim que era o Rio, 25 anos, mas sabe o Rio, nessa época do ano, meio do ano, a gente botou lá as diretas, eu não lembro, foi mais ou menos nesse período, essa memória é muito importante, as lutas sociais hoje são muito diferenciais, as greves continuam, digamos, na história dos trabalhadores, mas tem outros tipos de movimentação, na Argentina, mais de 200 fábricas recuperadas, fábricas foram ocupadas, eu conheci 4 ou 5, são exemplos magníficos, fábrica que foi abandonada pelo patronato, os trabalhadores assumiram, não pensa que assumiu e vira socialismo, não existe socialismo dentro de uma fábrica, o mundo é muito destrutivamente capitalista, mas veja, o embrião, de um, a Isabel me falava, a Isabel estava aqui, não sei se ela está, saiu, me falava agora há pouco, da visita ao Salvador, e dos bairros todos, que ainda tem aquela herança, recente de luta, muito é, é sociabilizado, a margem do, da economia de mercado, que quer quebrar, os bairros que você tem ainda, laços de solidariedade, de trabalho coletivo, que essas experiências recentes se mantiveram, você tem a luta, por exemplo, em todo o cinturão andino, os índios, atenção, eu saquei isso, quando eu fui alguns anos atrás, pela primeira vez no Peru, primeiro que para chegar no Peru, onde eu fui, na cidade que eu fui, tive que passar por cima dos Andes, aí já foi aquele choque, olhava ali, aquelas colinas, aquelas, como é que chama, aquelas cordilheiras maravilhosas, quando eu parei na cidade peruana, e desci, e você vê aqueles trabalhadores indígenas trabalhando, e a gente quer ser atendido rápido, olha, eu preciso disso, o cara está trabalhando, calma, você tem que entender aqui, o tempo do índio, não é o tempo do relógio burguês, o relógio é uma construção burguesa, o relógio é uma construção do capital, nós temos essa, olha, eu já passei, eu sou um burlador de normas, inclusive do relógio, eu estou burlando aqui, o tempo que generosamente vocês me deram, o índio é outra lógica, ele tem outro, o tempo da sua vida, o tempo da sua produção, o tempo da sua reprodução, o tempo do trabalho é outro, só que os indígenas, os povos indígenas, eles estão irritados conosco, e com o mundo do capital, então eles estão se rebelando na Bolívia, eles estão se rebelando no Equador, eles estão se rebelando na Venezuela, onde tem estratos e segmentos, eles estão se rebelando no norte da Argentina, estão dizendo, não está dando mais, nós queremos, a água é nossa, a terra é nossa, a energia é nossa, a empresa estrangeira, não importa se estatal brasileira, ou transnacional, público privado da norte-americana, a Petrobras e a Shell, o que faz na Bolívia? Extraem, petróleo, gás, perdão, boliviano, está certo? Exploram intensamente os povos bolivianos, ou os outros povos, onde essas empresas atuam, e eles disseram, olha, para a gente é indiferente, são empresas que estão explorando, e não aceitam mais, aí vão, você sabe que o Aquífero Guarani, é o maior reservatório de água do mundo, os europeus estão doidinhos por isso aqui, os franceses então, que tem bom gosto em fazer com a água, vem direto, entende? Não, os índios ainda não, não somos a favor da privatização, são muitas lutas, são muitas lutas, por que o MST não foi destruído? Por que que o MST, perguntem para vocês, com toda essa campanha insidiosa contra o MST, brutal, por que que o MST não foi destruído? Está certo? Por três pontos, primeiro e decisivo, porque ele luta por questões vitais, quem entra num acampamento, num assentamento, na militância do MST, sabe que está entre a cruz e a, ele está ali naquela, eu perdi a terra, perdi trabalho, fui para a cidade, estou desempregado da cidade, voltei para o campo, e não tenho mais terra, agora eu recupero a terra, ou eu não posso viver, a terra é vital para ele, ele pode resgatar o seu sentido de dignidade, de vida, pela terra, então ele diz, bom, eu cheguei até aqui, agora é o seguinte, é terra ou, ou a economia política do crime, eu prefiro a terra, porque esta me ata ao futuro, a outra me ata a uma condição diária, trágica de tentar sobreviver numa lei, está certo? Onde a guerra é terrível, o segundo elemento decisivo do MST, é que ele tem uma decisão, é da base, é a base quem decide, não é a cúpula que decide, não é a pesquisa, não há nada no MST, que a cúpula decide e manda a base fazer, porque a base não faz, é ela quem decide, a liderança executa a decisão da base, esses dois elementos dão vitalidade ao MST, então nós temos que compreender, e com isso eu termino, que a nova morfologia do trabalho é uma classe trabalhadora mais amplia, nós temos que compreender esta classe trabalhadora, o mito do fim da classe trabalhadora acabou, eu posso dizer que ao meu modo, contribuí um bocadinho para ajudar a desmontar, não havia vozes no sul do mundo, que diziam para o primeiro mundo, que essa ideia de que a classe trabalhadora acabou, era falsa com competência, porque não adianta você berrar que o proletariado hoje é igual ao proletariado do século XIX, o proletariado hoje é só o trabalhador manual, isso é grosseria de quinta categoria, nós temos que entender a coisa, quem é o proletariado, quem é a classe trabalhadora hoje, quem são as forças sociais do trabalho hoje, quem é o mundo do trabalho hoje, quais são as formas, a polissemia da classe trabalhadora, as suas formas de luta, e um último ponto, há 10, 15 anos atrás era mais difícil para nós, e para quem fazia luta social, muito mais, muito mais, mas era difícil para nós, chegar em um debate e dizer, olha, o tema do socialismo não pode ser jogado fora, porque ele está longe de se esgotar, tinha gente que dizia, ainda mais na sociologia, esse cara ainda fala em socialismo, coitado, ele está no século XIX, eu brincava, talvez nós estejamos no século XIX, mas eles estão no século XVII e XVIII, então eles estão, digamos, uns 200 anos atrás da gente, então estava valendo a pena, só que é o seguinte, a lógica destrutiva hoje, chegou em tal intensidade da destruição societal, intimamente conectada com a destruição ambiental, intimamente conectada, que hoje não dá para resgatar o trabalho, sem resgatar a questão ambiental, quer um exemplo? Muitas fábricas foram fechadas no mundo inteiro, se você defende a ampliação do emprego na indústria automobilística, produzindo mais carros, você está aumentando, sabe aquele negocinho do fogão, como é que chama o botãozinho do fogão? Você está acelerando, você está em um processo de torrefação ambiental, a China já tem partes do ano que você não respira mais, nós estamos vendo agora essa época de inverno seco, o sul, o sudeste do país e o sul, nós estamos torrefando, e o norte e o nordeste encharcado em chuva, quer dizer, a destruição ambiental e da natureza é de tal envergadura, que você só enfrenta o tema do trabalho, intimamente articulado com a natureza, então você não pode hoje defender a ampliação de emprego na indústria automobilística, eu ouvi outro dia em São Paulo, que em dois dias tinham sido registrados dois mil carros novos na cidade de São Paulo, vocês conseguem imaginar? Dois mil carros em dois dias, e todo mundo quer o seu carro, porque não tem transporte coletivo, então eu trabalho em Niterói, como é que eu vou falar? Tem que ter carro, ah, mas a minha mulher, então, dois carros, ah, mas o filho, três carros, ah, mas e o filhinho que vai fazer 18 anos, tá, tinha quatro carros, nós temos que lutar por um novo modo de vida, ou o que o Mesaro chama, um novo sistema de metabolismo social, tomara que o que eu provoquei aqui, nos ajude a pensar, que o mito de que o socialismo tinha acabado, hoje está evidente, a crise do capitalismo é de muita profundidade, e hoje a gente fica feliz quando a gente vê alguns governos do mundo, e muitos movimentos sociais do mundo, levantando o tema do socialismo no século XXI, o que nos dá um vigor, e uma força, que é o mesmo vigor e a mesma força, que eu senti quando às 8h40 da manhã, o Cristiano, que eu não sei se está aqui, se estava assistindo o seminário, me trouxe aqui, está aí, né? Ou não? Entrou aqui pelo Fiocruz, eu vejo aquele cartaz com aqueles nossos autores especiais, e esse encontro de uma escola, que certamente nós vamos agora, eu espero participar dos 50 anos, muito obrigado. Bom, eu agradeço ao professor Ricardo, por tratar de um tema tão central para a gente, tão árido, de uma forma tão cheia de afeto, e animado. Eu, antes de passar para o debate, eu tenho um combinado, que é... Oi? Então, antes de abrir o debate, eu vou ser breve, mas vou tentar seguir um combinado que nós fizemos, e como coordenação da mesa, tentar traçar alguns comentários, relacionando o texto base, né? da palestra do professor Ricardo, que está no livro, em todas as faixinhas, com as questões do trabalho, no SUS e na escola politécnica. O professor Ricardo inicia seu texto, sinalizando para o caráter destrutivo, das metamorfoses no mundo do trabalho, e chama atenção para o desmoronamento do trabalho, ao mesmo tempo que ressurge mais ampliado, diversificado e destaca. Erosão e corrosão do trabalho, desemprego ampliado, precarização exacerbada, ampliação da terceirização, flexibilização salarial, dia e horário, intensificação de ritmos, tempos e processos de trabalho. E aí, eu acho que, eu tenho que falar aqui, a gente vive tudo isso, ou quase tudo, né? No SUS, na Fiocruz, e também uma parte na escola politécnica, né? O caso da saúde, ainda cabe marcar os múltiplos empregos, como um fato que agudiza, o que o professor sinaliza no texto, o distanciamento da subjetividade, do exercício de uma subjetividade autêntica e autodeterminada, se apoiando em Tertulian e Lucas. Aponta também para a expansão do trabalho, dotado de uma maior dimensão intelectual. No caso da saúde, também cabe registrar que apesar de um aumento dos postos de trabalho de maior escolaridade, nas décadas de 80 e até 90, a gente confirma nos anos 2000, a expansão de postos de trabalho de nível elementar de escolaridade, né? Confirmando a enorme e precária inserção dos agentes comunitários de saúde no sistema. E que são trabalhadores emblemáticos para a gente pensar a flexibilização do trabalho no SUS. O professor também falou bastante da feminização do trabalho, né? Que chega, em alguns casos, a 40, 50%. No caso da saúde, a gente tem feito alguns levantamentos e, de acordo com a PNAD, esse percentual chega a quase 80%, pensando, como call center, quando a gente pensa o macro setor saúde. Quando a gente olha o que a gente chama de núcleo do setor saúde, o trabalho mais localizado na assistência, esse percentual ultrapassa os 80%. Um outro ponto importante é que o professor aponta trabalhadores constrangidos, e isso foi enfatizado na sua fala, a tornarem-se colaboradores num ideário e pragmática que nublam a condição laborativa. Eu também tenho que registrar que esse termo também vem sendo muito utilizado, inclusive, na Fundação Oswaldo Cruz. e a gente tem que cuidar mais, né? Até dos nossos processos de organização, de seleção de trabalhadores, inclusive cuidando daqueles mais envolvidos no que a gente chama da gestão, né? Das organizações, que vem pra cá um discurso bem típico dessa empresa moderna, né? que é um outro comentário interessante colocado pelo professor Ricardo, que é quanto maior é a incidência do ideário e da pragmática da chamada empresa moderna, mais intensos parecem tornar-se os níveis de degradação do trabalho para uma parcela enorme de trabalhadores e trabalhadoras. Esse aspecto também é experimentado no interior de instituições públicas como a Fiocruz que debate alterações do seu modelo de gestão no próximo congresso interno esse ano. E também aponta para uma expansão do desemprego dos jovens que acabam excluídos do mercado de trabalho. Um outro ponto que a gente vem se dedicando no LATEPES, que é o laboratório que eu faço parte, em que a gente precisa investigar isso melhor no caso do trabalho na saúde e o que acontece também na escola politécnica é a inserção de trabalhadores aspas super qualificados para cargos que exigem uma menor escolaridade. Eu acho que esse é um fenômeno importante, recente, principalmente nos grandes centros urbanos que a gente tem que cuidar desses jovens que acabam estudando e não vão conseguir ocupar esse lugar no mercado de trabalho que é também uma causa de sofrimento no trabalho, de sofrimento psíquico. Acho que finalizando sobre o trabalho do SUS, o professor fala da prevalência da razão instrumental que assume a forma de uma enorme irracionalidade societal, colocando um desafio fundamental e candente. A desconstrução desse ideário é condição para que a humanidade, portanto, também e também o trabalho possam ser verdadeiramente dotados de sentido. Eu achei esse trecho fundamental e relacionei com uma pergunta ontem colocada no final da fala do professor Roberto Lerret, quando ele diz que a gente tem que se perguntar sobre o que é desenvolvimento. E isso no caso da saúde, no caso do trabalho em saúde, a gente precisa mesmo entender a conformação do chamado campo de recursos humanos em saúde, especialmente de um dos seus aspectos chamado do desenvolvimento de pessoal para os serviços de saúde, das influências dos organismos internacionais nesse campo e as muitas aparentes novidades que surgem, mas que de certa forma privilegiam ações pontuais e seguimos nos esquecendo da formulação da grande política. A doutora Maria Luisa não está aqui, mas eu queria registrar que mesmo com a criação dessa EGET que a gente celebra, que a gente considera o marco da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, criada em 2003 no Ministério, e com toda a agenda positiva traçada por essa Secretaria em relação à gestão do trabalho em saúde, onde a gente tem o desprecariza SUS, a instalação das mesas de negociação permanente do trabalho, as diretrizes do plano de cargo, carreiras e salários, mesmo assim, a gente ainda está muito distante de saudar uma dívida com os trabalhadores do Sistema Único e que não é apenas da década de 90, como alguns dizem que a década de 90 é a década da dívida social com os trabalhadores de saúde, não é isso? Mesmo nos anos 80, no momento de luta pelo projeto de reforma sanitária, nós nunca priorizamos esses trabalhadores. Bom, como a gente está comemorando os 25 anos da escola, eu queria terminar dizendo alguma coisa sobre como que eu vejo que a escola vem tentando enfrentar essa degradação, esse caráter destrutivo. Eu não peguei os números certos, mas o Sérgio está aqui e vai lembrar. Bom, lembrando que a escola começou com professores oristas, professores de outros lugares que vinham dar aula durante algumas horas da semana. e eu acho que uma conquista importante da escola que tem a ver com essa tentar minimizar o caráter destrutivo do trabalho foi o programa PaiTec, que é o nosso programa de aperfeiçoamento do ensino técnico e também os nossos concursos de 96, 98 e especialmente os de 2002, 2006, 2008, onde nós conseguimos conquistar um número importante de vagas, mas eu acho que esse registro aqui público não é só pelo quantitativo de vagas, mas pela forma como a escola vem cuidando desses processos de seleção de novos trabalhadores, onde a gente conseguiu incluir no edital dos concursos da Fiocruz uma forma diferenciada de fazer esse processo seletivo, ultrapassando e muito apenas a exigência de uma prova objetiva. Eu acho que essa é uma forma de cuidar do trabalho que acontece aqui na escola. outro ponto eu achei importante a reestruturação na escola onde a gente ampliou os grupos de trabalho, fortaleceu esses grupos, permitimos o aparecimento de novos grupos e os nossos espaços colegiais. Ontem o André na coordenação da mesa do professor Roberto também já identificou muitas ações nossas, nossas publicações, as nossas duas revistas, o portal, os nossos seminários, a nossa aproximação com os movimentos sociais, o IEP, o UTI e mesmo com tantas disputas na RedSUS, no Observatório, na Cooperação Internacional, na pós-graduação, eu acho que seguimos disputando, aprofundando os nossos fundamentos, tentando construir o que seria ser referência na educação profissional e saúde acho que complexificando o que é ser essa escola, materializando um projeto coerente e amadurecido coletivamente que conjuga formação profissional com a produção do conhecimento e debate de políticas públicas. Para fechar, eu acho que a gente precisa ainda muito continuar trabalhando sempre, a gente precisa fortalecer nossa aproximação com o movimento organizado dos trabalhadores, algo que Márcia Valéria ontem sinalizou que a gente já iniciou, mas acho que a gente precisa fortalecer, aprofundar os nossos estudos sobre a nota com a orcologia do trabalho em saúde, desenvolver nossas pesquisas, o projeto de qualificação com o projeto novo que envolve quase que todos os laboratórios da escola e dá continuidade aos estudos sobre os acessos. Precisamos também lembrando ontem da fala do professor Roberto, ampliar nosso tempo de estudo, tentar abrir espaço para estudar e também cuidar para não reproduzir a separação entre os trabalhadores que eu não sei dizer, os administrativos, os da gestão, os de apoio à gestão com os professores pesquisadores, eu acho que essa é uma questão delicada e sempre presente. Bom, terminando, eu não posso deixar de registrar que esse momento nos anima a organizar no ano que vem um seminário dedicado ao tema do trabalho. Nós, em 2006, iniciamos uma trilogia que começou com o seminário de educação coordenado pela professora Lúcia Neves, Júlio. Em 2008, tivemos o da saúde com a coordenação do Gustavo e do Júlio e já sabíamos que nós finalizaríamos esse momento com o seminário sobre trabalho. Então, eu queria aqui registrar e nos animar para a gente começar a pensar nesse próximo seminário e já convido também o professor Ricardo para estar com a gente aqui ano que vem, não daqui a 25 anos. Não, não, não. Eu já sei, já sei. E acho que é assim que eu termino e a gente abre para o debate. Desculpa se eu me alonguei e era isso. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, professor Ricardo. Eu sempre sou muito afoita a primeira a pegar o microfone, embora eu não seja dessa casa. Eu sou militante da oposição bancária do Rio de Janeiro. Nós fazemos oposição à atual direção cutista no sindicato. Essa introdução, eu vou aproveitar hoje que o tema dá para eu me explicar porque eu emiti uma opinião ontem dizendo que eu acho que o nosso sindicato, apesar de ser muito grande, não está na vanguarda. E explico por que agora. Depois que eu disse isso, uma professora me perguntou aqui fora, surpresa, como os bancários não estão na vanguarda. Eu imagino que esse imaginário aconteça porque nós fazemos greves. É verdade, nós temos feito greves todos os anos. E aí eu quero destacar dois pontos. Porque embora a gente faça a greve com facilidade, a greve é desmontada com muita facilidade também. Desmontada assim que se oferece um índice... Na verdade, não é com o índice de salário que eles desmontam a greve, não. É com o PLR. E um pouco de desgaste e o apoio da direção, dizendo, a direção cutista atual, dizendo que a gente vai ser derrotado se a greve for para o STF. Não, para a justiça do trabalho lá, um nível maior. Bom, então, o que eu queria falar é por que eu acho que a gente não está na vanguarda. As nossas greves e o sindicato, nem na sua direção e nem nós que somos oposição, que nos reivindicamos marxistas, trotskistas e que estamos preocupados com os problemas do mundo do trabalho, não consta na nossa pauta. Nem o problema dos terceirizados, que não estão incorporados ao nosso sindicato. Os sindicados têm... Os terceirizados têm outro sindicato. E a incorporação e o problema da terceirização, que tem relação com o rebaixamento geral da nossa força de trabalho, do valor do nosso trabalho, me perdoa se eu estou usando o termo valor de maneira incorreta, inapropriada. E é o outro item que também não consta e a gente não luta, eu disse isso ontem, depois da palestra do professor Roberto, a gente não faz nenhum tipo de combate de contra-informação com relação à educação corporativa que nós recebemos, que é necessária, sem a qual sem essa educação não seria possível implantar o que aconteceu conosco bancários. Só com um dado. na década de 90 éramos 90 mil bancários, hoje não somos 30 mil, uma redução de dois terços da força de trabalho aqui no Rio. Na época do Fernando Henrique, não era exatamente que a educação corporativa, era com cachorro e com pancada, e atualmente na gestão a Caixa tem uma preocupação, eu trabalho na Caixa, na verdade Caixa Econômica Federal, mas que atualmente só tem um logo Caixa com propósitos privatizantes, a gente também tem problema da privatização branca, enfim, mas eu não vou entrar nessa questão. Só nesses dois pontos, terceirizados, nós não discutimos, o problema da educação corporativa, nós não discutimos, nem a direção traíra cutista, e nem nós, da oposição bancária, nas nossas reuniões, por conta, por vários motivos, a gente acaba ficando só falando de salário, a gente fala dos terceirizados, a gente sabe que é um problema, mas não consegue encampar essa luta de uma maneira eficaz. E aí, a minha pergunta, eu gostaria, professor, que você que convive nos outros sindicatos, desse a sua impressão de como caminha o combate, com relação a, como caminha o combate e a percepção do problema da restauração trabalhista, com o que aí, a terceirização, enfim, todos esses problemas que derivam desse novo modo de produzir. Beatriz, o crachá, né, gente? Segurança, não pediu o crachá. Eu sou um orgulho de ver depois de tanto tempo, assim, tá na minha formação, não vamos conversar tanto tempo, não, porque você não fala dessas coisas. Mas, é, fiquei com a, os olhos cheios de água quando você falou e eu queria te levar pra um outro campo, pensar um pouquinho nessa coisa, o que que são esses 25 anos pensando no mundo do trabalho e como eu tô aqui dentro, a 22, pensar esse mundo do trabalho na saúde e na medicina. E aí, a gente fica assim, não, você tem uma medicina, é, hoje em dia, que não toca no paciente, que pede N exames e que é uma medicina é, que é, ela vai por dentro. Pra isso, você tem N equipamentos novos que você precisa formar N, pessoas que tratem desse, né, que cuidem, que fazem esses exames. Mas, ao mesmo tempo, cada vez menos pessoas que possam usá-los. Então, você tem, de um lado, um campo de mercado que se abre, pouco, porque você não abre na proporção das pessoas que poderiam precisar daquilo. É sempre uma fala, não, não me venha falar que o complexo industrial da saúde, ele diminui o mercado, ele aumenta o tempo inteiro porque ele está trazendo a inovação, a tecnologia e, para isso, mais trabalhadores. Mas, eu estou cada vez mais excluindo e nós temos um exemplo claro aqui, nós temos colegas, servidores, como eu, excluídos do plano de saúde porque não conseguem pagar o plano básico e pedem para se desligar. Eu pedi em uma assembleia que nos dessem esse número para a gente saber quem são nossos colegas excluídos que estão indo para o SUS. Parece maluquice, né? Eles são excluídos e estão indo para o SUS. Nós somos os incluídos e não vamos ao SUS, mas a gente luta pelo SUS. Então, nessa coisa, então, pensar essa coisa desses 25 anos, saindo daquele, minha tese toda em função da questão da saúde do operário nos anos 30, 50, eu sei que é outra coisa se eu continuar ela e fazer a saúde do trabalhador dos anos 70, 90, que é o meu grande projeto de pôr doutorado. Mas pensar nesses 25 anos, o que você vê pensando a saúde e a medicina em termos de exclusão de mercado e de pequena inclusão? Eu queria agradecer ao Ricardo a bela contribuição para a gente, dizer que eu estou inteiramente de acordo com a necessidade e exigência hoje da gente compreender essa nova morfologia, inclusive para compreender as condições da luta, as formas pelas quais essa luta já está se dando e que muitas vezes a gente não enxerga, porque está olhando com óculos embaçadores e para dizer, reiterar, a importância da unificação dessas lutas contra o capital porque é o essencial, de alguma forma tem um processo unificador disso aí e o processo unificador é o capital, portanto é ele quem promove essa desigualização e hierarquização precarização do trabalho mas continua a cada dia mais unificado, portanto a diversidade que existe dessas lutas só vai conseguir ser de fato diversa se promover uma igualdade na luta contra o capital, mas acho que esse é o nosso ponto comum, o nosso ponto de partida. Mas eu queria um pouquinho mais fazer uma intervenção um pouco para conversar com a Amalim que é uma grande amiga e dizer que tem um trabalho, tem alguns trabalhos muito interessantes aqui na Politécnica tem grupos de pesquisa aqui na Politécnica que estão preocupados exatamente com essa forma dessa educação para a dominação e que vale bem conhecer que são os trabalhos levados adiante pelo coletivo como é que é o nome do coletivo? de estudos de política educacional coordenado pela Lúcia Neves que já tem uma sequência de trabalhos e pela Aparecida Tiradentes que tem uma pesquisa interessantíssima e um grupo de pesquisa sobre universidades corporativas então a gente já tem há um intuito e eu acho que esse seminário mostra de que essa escola não apenas ela esteja na luta em defesa do público mas produza o conhecimento necessário e reforça o conhecimento necessário para essa luta em defesa do público para essa luta em defesa dessa igualdade da compreensão desse mundo no qual a gente existe agora duas questõezinhas só para implicar um pouquinho com você Ricardo para a gente poder para não perder o hábito você acentuou muito a profunda diferença da classe trabalhadora no Brasil e da sociedade brasileira nos últimos 25 anos com relação aos 25 anos anteriores mas eu gostaria de trazer aqui um traço que eu acho que é um traço muito importante de continuidade embora você tenha mencionado isso de que é a estreita correlação entre modernidade e atraso no processo histórico brasileiro isso é de uma correlação absolutamente impressionante de um desenvolvimento desigual e combinado realizado para dentro por dentro no qual as formas da modernização reatualizam formas aparentemente arcaicas mas que são renovadas elas não são mais as mesmas de antes elas são formas anteriores e essa foi a marca da nossa industrialização brasileira e hoje vem sendo inclusive as formas de expansão para fora do capital de origem brasileira ou de origem associada que leva para fora a modernidade tecnológica e a truculência com o trabalho por exemplo nos países da América Latina e o segundo ponto que é sobre a crise que eu gostaria que você falasse um pouco mais porque aí tem um eu acho que é um bate-papo mesmo que talvez mereça depois a gente já abriu essa conversa em alguns momentos e que merece desdobramentos porque o Mesaros quando aponta a crise estrutural ele está apontando não para uma situação de fim do capitalismo e ele foi lido por alguns dessa forma ele está trazendo uma situação que era a situação da crise cíclica do capital como sendo agora uma crise permanente mas essa crise permanente não aponta desgraçadamente para uma saída do capitalismo e sim para um aprofundamento cada vez mais dramático da crise social portanto porque o capital a concentração de capital vai se recompondo queimando trabalho morto que resultou do sangue suor e lágrimas de multidões de trabalhadores mas se recompõe e se reaprofunda a exploração exatamente através das formas variadas de expropriação que ele promove e dentre essas expropriações aí fazendo um link com a Bela uma delas que me parece a mais dramática é a expropriação que vem incidindo sobre as formas de reprodução humana e as formas da própria digamos composição humana na qual o patenteamento de princípios reprodutivos e princípios genéticos pode significar significar a monopolização das condições biológicas da existência por um lado e por outro a produção de necessidades a serem supridas por um mercado que nem sequer imaginamos a dimensão a profundidade e a catástrofe humana que pode significar e a gente a gente faz agora a pergunta da Kátia e o professor bom dia meu nome é Marina eu sou do segundo ano de análises clínicas sim Marina assim você tinha uma hora durante o seu desculpa durante sua palestra você falou lá que um jardineiro que recebe que recebe dinheiro lá de um dono da casa era renda e quando era de uma empresa contratada era salário aí eu fiquei me confundindo aqui qual é a sua diferença de noção entre salário e renda que eu fiquei confusa aqui eu queria perguntar duas coisas de cada uma é uma coisa que você prometeu que voltava depois então só para lembrar que é naquela discussão que inclusive gera muita polêmica na área da saúde sobre trabalho produtivo tendo como referência principal você falou três pontos mas principal a extração de mais-valia eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre a ideia de trabalho produtivo quando a gente está trabalhando para o Estado quando o patrão então portanto extração de mais-valia extração de sobre-trabalho quando a gente está trabalhando para o Estado quando o patrão não é um capitalista no sentido mais extremo e a outra pergunta é como você tem falado sobre isso mas aí eu queria que você tocasse também nos pontos mais polêmicos eu tenho visto inclusive os sindicatos batendo em algumas coisas que é assim quais são desafio é uma palavra ruim mas não estou arrumando outra quais são as questões que se colocam para o sindicato a partir dessa para os sindicatos hoje como ponto de resistência a partir dessa nova morfologia do trabalho mas aí tocando inclusive nessas questões mais polêmicas de imposto sindical autonomia etc etc vou então começar com a primeira que a primeira não falou o nome Amalim perfeito Amalim dizendo e essa questão volta de certo modo parcialmente com a questão da Cátia mas Amalim veja bem a intensidade da terceirização e da informalização é de tal amplitude nós chegamos a ter aqui no Brasil recentemente até quase 60% da nossa força de trabalho na informalidade muita gente no sentido amplo do termo informalidade por suposto não posso entrar aqui em detalhamento maior mas em ultimista aqueles que não tem mais carteira de trabalho no artigo que eu mencionei na Praia Vermelha eu trabalho com três modos mais gerais de ser da informalidade no Brasil dopistas questões até que estão desenvolvidas no nosso livro coletivo riqueza e miséria do trabalho e os sindicatos eles estão mesmo muito aturdidos entende muito aturdidos é muito difícil porque é fácil a gente mostrar Kátia que o sindicato tem limites mas eu sempre estava muito cuidado como nesse exemplo que eu dei da entrevista lá para o portal da UNB para que a minha palavra não seja usada contra os sindicatos há 40 anos que eu defendo os sindicatos à exceção da máfia sindical e do peleguismo e dos delpele fora isso então não quero usar porque às vezes a gente faz uma declaração do tipo assim os sindicatos estão aquém aí a imprensa pega e fala assim o professor critica os sindicatos aí você fala pô não era bem isso porque é evidente que a gente tem que entender as dificuldades é terrível uma categoria que de repente tem metade dela terceirizada o sindicato que nós temos a Malin ele talvez pudesse dizer de outro lado no século XIX nós tínhamos um sindicato de ofício herdeiro ainda da fase da manufatura e do artesanato que persistiu um sindicato meio de ofícios das corporações não das categorias com ainda o perfil artesanal manufatureiro do século XIX para o século XX nós transitamos para uma indústria de massa taylorista e fordista essa que o Chapman magistralmente desenvolveu nos tempos modernos e nasceu um sindicato de massa um sindicato em grande quantidade de trabalhadores e trabalhadoras onde a terceirização era restrita aos setores tipo transporte limpeza e alimentação era basicamente isso que se terceirizava no passado transporte alimentação e limpeza para uma situação que hoje tem empresa que é inteirinha terceirizada inteira ela só tem a marca o resto é tudo terceirizado ela mantém a marca e terceiriza tudo mais é o melhor dos mundos porque vem o lucro é uma espécie de putting out ou do salário por peça ou de outros tipos de atividade a marca digamos assim garante a mercadoria e a sua venda e a forma de produção é terceirizada muitas vezes com trabalho infantil escravo sem escravo na indústria de Franca eu visitei várias casas que produziam sapatos com a mulher as crianças a mãe a avó do marido desempregado ou seja e esse sapato vai para Londres não fica no mercado de Franca vai para Londres vai para Tóquio vai para Nova York vai para Milão etc então os sindicatos eu talvez dissesse assim nós estamos desafiados e isto vale para os sindicatos de oposição e também para os sindicatos da CUT hoje e outros eu tenho sido muito crítico muito polêmico é conhecido meu comentário crítico à CUT mas agora eu vou colocar um problema que toca a todos os movimentos sindicais da esquerda sindical que foi da CUT e agora está fora dela nós estamos desafiados a pensar o que é um sindicato horizontal porque o sindicato de massa do século XX se verticalizou nós estamos desafiados a pensar o que é um sindicato horizontal hoje que possa dar conta desta estrutura em rede que se esparrama horizontal no sentido de que a empresa ela terceiriza ela põe para fora o putting out as formas modernas tudo que ela pode produzir fora ela faz fora inclusive na casa do trabalhador ou da trabalhadora o trabalho em casa hoje o home office isso é o melhor dos mundos para o capitalista se você puder trabalhar em casa nós não temos custo de transporte não temos custo de alimentação não temos a dependência capitalista não temos nada somos PJ se ficarmos doentes problema nós não faltamos ao emprego porque não e temos que produzir e se não produzir não somos substituídos você está percebendo isto eu tenho que reconhecer que é uma dificuldade muito grande para os sindicatos ainda mais quando eles têm uma herança corporativista da corporação no sentido corporativista aqui no sentido digamos livre não quero entrar agora no debate do corporativismo ao modo do fascismo italiano mas assim corporativismo sindicativo por categoria nosso sindicalismo tem um defeito de origem que nós somos sindicatos de categoria e não por ramo de atividade econômica então é muito importante que esta oposição seja feita no sentido de mostrar que o bancário ou bancária terceirizados são bancários então nós temos que pensar hoje o que é estrutura por ramo de atividade econômica que também hoje não dá conta da totalidade mas é muito mais amplo do que o sindicato de categoria e pensarmos qual é o sindicato de classe do século XX quando eu digo Cátia a nova morfologia do trabalho depois eu vou voltar ao tema da educação corporativa quando eu digo uma nova morfologia do trabalho eu sei que por exemplo um certo marxismo dogmático ele fica um pouco enfesado porque o marxismo dogmático isso quem vos fala é um marxista desde mais ou menos 73, 74 que eu me tornei marxista e para que fique claro eu me tornei marxista além do capital eu entrei na fundação Getúlio Vargas eu queria ser um administrador de empresas com o meu pai que era um advogado de classe média e vivia um mau momento e meus filhos até aqui eu segurei para vocês a escola agora escola mesadinha e tal sempre digamos em condições difíceis mas classe média baixa que conseguia sobreviver ali ao seu mal minha mãe funcionária daqui para frente você tem que se virar então eu falei já sei eu vou prestar a FGV a USP eu quero fazer economia ou administração na USP ou a FGV mas a FGV eu vou ter que prestar administração pública porque é um curso gratuito na FGV de São Paulo aqui também tinha IBAP no Rio e entrei na FGV claro que já tinha alguns elementos mas eu entrei na FGV para querer ser um administrador e aos poucos eu comecei a ler literatura crítica e fui estudar com um amigo capital quer dizer e foi aí que a minha cabeça quer dizer eu que entrei para uma escola do capital para ser um gestor do capital acho que é um exemplo um pouco ao contrário saiu algo algum pouquinho diferente está certo isto para dizer neste exemplo que digamos assim os sindicatos hoje eles tem muita dificuldade em compreender como é que este desenho que o capital se utiliza hoje onde a terceirização e a informalização são digamos assim vitais são decisivos e é muito difícil você quebrar esse sindicato que é concebido ao modo de uma categoria que tem um imposto sindical na constituição de 88 Katia nós conseguimos quebrar partes da subordinação do sindicato ao estado no Brasil parte nós conseguimos quebrar aquela sujeição dos sindicatos e o seu inevitável reconhecimento do ministério do trabalho que era infernal o sindicato só podia existir com reconhecimento do ministério do trabalho sem o qual ele não podia existir isso você quebrou e você quebrou com aquele estatuto padrão hoje o sindicato pode ter um estatuto livre o sindicato pode ter um estatuto que quiser desde que a sua assembleia defina os seus elementos dentro de critérios que são digamos que não ferem o conjunto do instrumental legal do país mas a estrutura sindical e a unicidade sindical se mantiveram dialogando com a questão de vocês e a estrutura sindical é muito nefasta ela é muito nefasta evidente que eu posso dizer isso porque eu estou tratando de um princípio o que é a unicidade sindical para os jovens aqui que talvez não conheçam unicidade sindical é o seguinte se vocês forem trabalhar em uma empresa privada um dia do salário de vocês vai ser descontado obrigatoriamente vocês não são consultados e vai para ser recolhido e vai uma parte para o sindicato uma parte para a federação outra parte para a confederação e agora está certo este é o traço getulista do Lula entre tantos outros e agora também o imposto sindical vai para as centrais então veja o problema crucial aí Kátia no meu entender é que o imposto sindical impede a cotização livre, autônoma e consciente dos trabalhadores o sindicato deve ser mantido pelos seus trabalhadores e suas trabalhadoras de modo associado e livre foi assim que ele nasceu e para quem não sabe o sindicato o imposto sindical foi criado por lei por Getúlio Vargas na fase mais quase mais dura da sua ditadura fim da década de 70 tá certo 30 exatamente do período 37 o golpe do estado novo entre 37 e 45 é a fase mais dura da ditadura getuliana foi aí que ele foi criado e consolidado na CLT em 43 ele não é criado em 43 da CLT CLT consolida leis que vinham e já estava concebido tá certo em 39 você imagina o seguinte o Lula no ano retrasado há dois anos atrás estendeu o imposto sindical às centrais sindicais então as centrais sindicais hoje tem uma mamata de dinheiro mas tem um dinheiro alto que vai pra pra onde elas quiserem ir entende então não tem uma menor ideia de onde gasto o imposto sindical e outros recursos estatais a força sindical ao GT a CGT a CUT algumas prestam conta outras não prestam imagine que um outro governo o próximo por qualquer motivo elimine o imposto sindical das centrais sindicais elas vão tomar um golpe porque agora elas precisam menos recursos da base porque a cúpula estatal os mantém a via de sujeição do sindicato ao estado é a servidão voluntária entende? este é o meu equi e eu já defendia isso quando eu publiquei meu primeiro livro em 1980 chamado o que é o sindicalismo defendia essa posição era contra o imposto sindical o partido comunista brasileiro no pré-64 chegou a defender o imposto sindical fortemente dizendo é melhor que esse dinheiro fique na mão dos trabalhadores o PCdoB ainda defende essa posição na CTDB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil hoje a corrente sindical classista eu respeito a posição do PCdoB hoje mas eu discordo é um erro porque o imposto não é cotização voluntária entendeu? e a unicidade sindical é a mesma coisa a unicidade sindical foi imposta por Vargas nesse período também criando o sindicato único isso foi um decreto de março de 1931 criando o sindicato único por categoria por federação por ramo são imposições ditatoriais eu pude trabalhar nisso mais longamente mas fica esta ideia o que eu penso então para fechar essa primeira questão que era importante de vocês o sindicato hoje Amalim e Kátia ele está desafiado a entender primeiro se ele quer ser um sindicato de classe ou um sindicato negocial ou um sindicato de fundo de pensão ou um sindicato de carimbo ou um sindicato de máfia sindical e essas formas são um pouco eu citei várias mas algumas elas se mesclam o de carimbo em geral é máfia sindical o sindicato de carimbo é aquilo você cria um sindicato você força a assembleia você tira o dinheiro e você não presta conta a ninguém você elimina as oposições se não for eliminação digamos tirando você delata para os patrões e há mortes inclusive este é o problema nós temos que entender se for um sindicato de classe ele tem que entender quem ele vai representar e ele tem que dizer se ele quer representar o terceirizado ou não veja bem como é que pode um sindicato do telemarketing se 80 ou 80% eu tinha dito Monica só para lembrar que 40 ou 50% era o índice de pesquisa de feminização em vários países porque tem categorias que você chega até 90% serviço social enfermagem são muito altos os contingentes femininos calcente a saúde da qual a enfermagem é parte de tantas outras então neste caso digamos assim dos sindicatos por exemplo como é que pode um sindicato telemarketing onde 80% da classe trabalhadora é feminina a sua direção ser só masculina entende? é porque tem outros traços que marcam a nossa cultura da classe trabalhadora que ela é machista eu lembro no riqueza e miséria eu acho que nós citamos isso no avesso do trabalho que um depoimento dado de uma trabalhadora metalúrgica sindicalista pesquisadora Cláudia Nogueira que ela dizia olha eu e meu marido trabalhamos e os dois fazem luta sindical no sindicato só que quando acaba o trabalho ele chega para mim e eles são companheiros vai para casa vai preparar a janta cuidar dos meninos que eu vou para a assembleia do sindicato ela podia falar hoje vou eu agora o homem trabalhador ele pensa o homem trabalhador fabril como é que a minha mulher vai ficar de noite na rua e eu vou ficar em casa não eu você fica porque eu estou mandando como está mandando não e aí se não gostar eu vou fazer entende? aí vem a violência a brutalidade a barbárie então são muitos traços que nós temos que enfrentar o sindicato mas o principal no meu entender é este o terceirizado é par da classe trabalhadora então é decisivo que o sindicato represte como? bom, aí nós temos que veja o que eu quero mostrar para vocês é que é uma situação nova entendeu Amarindo e não é fácil resolver a questão porque nunca a classe trabalhadora se defrontou com esse problema nessa intensidade e nem o sindicato por isso que também a esquerda está brigando nós que batemos muito no outro campo eu não consigo ver uma incompetência maior da esquerda sindical da qual hoje nós somos pequenos e poucos e que ela é incapaz de se juntar o recente exemplo mostra que se tem incapacidade que nós somos insuperáveis é a nossa tendência à fragmentação então a esquerda também é incapaz de se juntar até quando ela está aos cacos ah, aí começa o nome entendeu então veja a dificuldade veja se eu puder dizer assim o que aconteceu alguém me perguntou a você na saúde o que aconteceu nos 25 anos eu vou chegar na saúde o que aconteceu no mundo do trabalho um vulcão mexeu em tudo por isso eu vou voltar mas eu quis acentuar os traços de descontinuidade mas é evidente e quando eu citei o Macunaíma é o novo e o velho esse país é o novo e o velho as simbioses entre o novo e o velho claro mas eu volto talvez um pouquinho nesse ponto e a educação corporativa que acho que duas pessoas levantaram você a Malin e também a a Bela nos 25 anos a educação como é que tem essa questão da educação eu vou tentar dar uma nota sobre isso eu acho uma questão importante educação corporativa eu quero depois desse texto já pedir aqui para ela que vocês produziram aqui porque eu não sou estudioso disso eu acompanho isso mas eu não estudei mas educação corporativa é a redução é a redução típica do capital porque uma educação corporativa é o fim do mundo entende? é uma contradição em termos visceral porque a educação restrita a corporação é talvez o momento autêntico de uma denominação capitalista verdadeira para a verdade que ele é quer dizer o capitalismo é corporativo é voltado para si mesmo é só o capital embora o termo tenha um charme que esconde o seu significado deu para entender? então claro primeiro e por que as grandes transnacionais criam a educação corporativa? porque elas estão insatisfeitas com a escola pública elas não querem a educação pública das universidades se depender do capital todas as universidades públicas são fechadas isto vira negócio é rentável e faz algum sentido para o capital esta palestra minha aqui entendeu? eles queriam ter aqui um gestor de marketing se começasse aqui cantando todo mundo começava a pular a frenesi todo mundo vocês colaboradores essa coisa vai crescer quanto mais vocês derem matem-se no trabalho se solhem no trabalho entendeu? aí sai todo mundo cantando 5 mil dólares na minha conta 5 mil dólares na minha conta ele dizia o número da minha conta é esse tá certo? e põe lá e dizia não vou falar uma hora uma hora e cinquenta professor Ricard não porque passou de uma hora aí é 500 dólares por cada meia hora é assim que funciona a educação corporativa é pensar a corporação tem um outro problema também que Bela que vale a gente pensar um pouco eu falo aqui não como estudiogo eu sou estudioso eu sou professor há 40 anos quase mas eu eu não sou estudioso da educação eu vivo da educação eu estudo o que vocês sabem que eu estudo mas a educação do século XX ela foi concebida para o capitalismo de tipo tayloriano fordista uma educação parcelar fragmentada baseada muito na divisão manual intelectual do trabalho típico da especialização científica de que falava o Taylor ler o Taylor é genial eu acho que a minha cabeça se tornou mais agudamente anticapitalista porque eu li o Taylor eu fui para uma escola que me ensinou a ver o que o Taylor pensava o que o Ford pensava o que o Fayol pensava o que o Elton Maio pensava aí me caiu o capital na mão aí eu falei opa peraí tem que me entender nesse nesse universo de autores mas o Taylor é genial nessa concepção como é que você cria uma escola é uma escola da fragmentação da qualificação formar para o mercado de trabalho o administrador o engenheiro é uma educação categorial categorial corporativa o médico o engenheiro o administrador o sociólogo o psicólogo e assim vai muito bem essas mudanças dos anos 70 para cá a reengenharia do capital está exigindo das escolas primeiro segundo e terceiro grau com todas as suas diferenciações e eu repito que eu não sou especialista eu estou aqui dando dando meu olhar sobre isso exige das escolas e do sistema escolar para ser mais preciso uma educação flexível descategorizada porque o mundo é um mundo multifuncional é polivalente não quer mais o engenheiro que só sabe engenheirar o químico que só sabe quimicar o econômico não então qual é a saída cursos rápidos flexíveis está certo voltados para o mercado e sem nenhum traço humanista crítico o humanismo que essas escolas aceitam é o fetiche do humanismo vamos dizer assim como é que eu poderia chamar para ser mais preciso o máximo de humanismo que aí se pode que essas escolas podem permitir é aquela reflexão do ócio dentro do mercado né a lá domênico de mas e atenção domênico de mas não é tonto primeiro porque ele cobra 5 mil dólares para falar por atividade ele vem para o Brasil para fazer 4 então são 20 mil dólares eu costumo brincar que a dúvida dele quando ele volta para a Itália é saber em qual ilha ele vai passar o próximo 20 semanas e com quem essa é a dúvida que ele fica tá certo com 20 mil na bufunfa dólares agora atenção o domênico de mas foi do partido comunista ele não é um tonto então ele o cara passou a escola dele e foi do partido comunista depois ele mudou de lado agora bom mas ele tem um traço então aquele digamos aquele 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 charme que ele joga tá certo mas ele tá pensando o ócio dos discípulos essa é a concepção de educação por isso que que as escolas estão constrangidas a reduzir a Mônica mencionou aqui as dificuldades que a escola tem que a Fiocruz tem eu não vou entrar em detalhes porque eu não conheço mas eu sei as da Unicamp eu tenho contra a minha vontade eu acabei sendo eleito para o conselho universitário da Unicamp porque é uma trincheira que eu quis bater de novo um pouco ajudar nas nossas escolas na Unicamp também agora é só isso colaborador os colaboradores eu leio meu Deus do céu e não sei o que e agora a certificação para ir tudo mudou claro é inimaginável que a res pública não seja contaminada pela res privada porque o Estado não tem autonomia a autonomia do Estado é muito 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 relativa aliás é bom lembrar a primeira crítica visceral do Marx ao Hegel que ele nunca abandonou a primeira crítica o Hegel tomava o Estado como um ente racional o Hegel dizia que o Estado era a alternativa racional contra os termos são do Hegel o espaço da miséria e da libertinagem que ocorre na sociedade civil que aqui é a luta entre as empresas etc corporações e tal o Hegel diz o Estado é um ente racional o Marx vai dizer o Estado não é um ente racional o Estado é o Estado político do capital então ainda que ele tenha todas as flexões e as autonomizações não há nenhuma experiência de um Estado que tenha conseguido se sustentar sem o capital e outra coisa não vou entrar nisso agora aquela tese neoliberal de que o Estado era irrelevante é grotesco o Meus Archer tem uma frase excepcional ela diz nenhuma sociedade capitalista ficaria uma semana sem o Estado uma semana e esta última crise mostrou quem salvou a crise do capital dos últimos dois anos o Estado o Bush alguém brincou o Chávez brincou o Bush parecia o Lênin com o perdão do grande e o e o e o e o perdão por aludir ao grotesco ao pequeno e ao grotesco de repente o Bush começou a intervir interveio aqui ali acolá estatiz e tal não porque era para salvar para salvar então o Estado mostrou sua força então voltando aqui não me surpreende indo para o teu comentário mais geral que é muito importante que o Estado esteja sofrendo nós temos nós temos que ter a consciência e dizer ah não isso não nós estamos ligados no século XXI eu não estou pensando em volta eu nunca proponho nos meus debates nunca vou voltar para os anos 50 aquilo era uma maravilha não então ninguém pode dizer que nós queremos pensar o que é uma escola politécnica do século XXI e aí a questão crucial para o capital ou para a humanidade que trabalha é crucial isso ah mas é tenso é difícil não eu sei que é tenso é difícil opa estou careca de samba porque o Estado embora ele tenha em última instância ele é um Estado político de uma dada ordem ele é clivado de contradições dentro dele claro e o Marx sabia tão bem diz que ele diz no momento que as sociedades estão em confronto na base o Estado começa a oscilar o bonapartismo é genial porque o Gramsci tratou disso também quando você tem um equilíbrio catastrófico entre classes o Estado como é que como é que o Estado desequilibra entendeu porque eles sabiam que a sofisticação nunca faltou em Marx ele esteve em abundância Marx é um intelectual de um nível de sofisticação e profundidade quase inegalável nas últimas duas, três séculos do pensamento ocidental quase inigualável nem autores do pódio do Freud esse quem fala sou eu é só a minha opinião como diz o Guimarães Rosa pão e pães questão de opiniões lá vai a minha tá certo Freud autores portentosos o próprio Hegel e alguns outros eu acho que não chegaram no patamar do desenho marxiano ele sabia que o Estado não é não é um comitê executivo da burguesia do puro Marx era muito sofisticado mas não tem a autonomia que a gente imagina que tem então como é que a gente resiste é muito importante isso porque a gente tem que saber que as contradições estão batendo na nossa escola na nossa universidade na nossa casa qual sindicato que vocês conhecem inclusive da oposição que não terceiriza eu não conheço nenhum entendeu olha olha a confusão qual sindicato que vocês conhecem que não terceiriza eu não conheço pode ser que tenha mas eu não conheço entendeu porque na hora vai ver terceiriza mas para entendeu aí as vezes o capitalista fala mas vocês querem lutar contra a terceirização querem vocês tem terceirização no seu sindicato ah nós temos entendi então por que que você entende isso vai mostrar o tamanho do buraco eu tenho certeza que é possível encontrar nos sindicatos que não terceirizam mas dos grandes eu não me ocorre assim nenhum as vezes eu vou muito em debate sindicato eu pergunto para o motorista que vai me buscar mas você é do sindicato sou do sindicato bom ponto para o sindicato não eu sou eu ajudo sindicato eu sou terceirizado eu faço no seu ah entendi e você gosta dessa condição você não preferia ser estável já vou no caminho fazendo meu trabalho meu trabalho de base entende muito bem então a educação dos nossos dias é a educação flexível enxuta que as universidades públicas não estão aptas para dar segundo mercado por isso que eles queriam acabar com elas a universidade tem dois bons motivos para serem acabadas públicas elas não são boas formadoras de um mercado léptico e faceiro hoje tem uma carga didática das ciências humanas e da reflexão filosófica sociológica e política e da economia crítica que os capitais não querem o que os capitais querem e isso lhes fala quem deu aula na FGV eu fui aluno da FGV em 72 e 75 e depois fui professor da FGV em 76 e 81 o que os capitais querem é escolas do capital com algumas mentes de esquerda que ajudem a dar o luxo para eles entenderem porque é muito importante para a esquerda para a direita saber o que a esquerda pensa é muito importante é muito importante então eles têm alguns autores por isso que você vai encontrar em grandes universidades alguns intelectuais de esquerda que dão o luxo para poder sair um pouco desse manual do senso comum mas as universidades ou as grandes universidades elas não querem formadores humanistas críticos elas não querem o Gramsci tem um pequeno texto sobre educação que é muito bonito como é que chama a educação ele diz assim a escola não pode ser uma incubadora de pequenos monstros que são formados para o mercado entende uma incubadora eu não me lembro o nome do artigo é sensacional esse pequeno incubadora de pequenos monstros a nossa escola não pode ser uma incubadora de pequenos monstros que ela seja uma escola mais livre politécnica no sentido autêntico mais homilateral e que pense esta inserção num mundo que não pode ser só o mundo do capital porque se nós formos ter uma escola para o capital nós estamos aniquilados entende a humanidade está aniquilada não pode ser assim a própria revolução burguesa nos deu o exemplo de uma escola que tem lampejos de uma reflexão crítica isso nos é na época áurea na época em que a burguesia foi uma classe digamos assim revolucionária a saúde e a medicina como pediu a Bela eu também vou falar um pouco só acho que estou falando demais mas eu vou tentar fechar com essa questão por exemplo o que tem acontecido há uns um ano e meio atrás dois anos eu fui entrevistado com várias rádios de jornais porque era a proposta de um dos ministros da saúde que eu não me lembro agora que ele queria instaurar o sistema de produtividade do médico no atendimento entendeu então assim pá 20 minutos para cada peão pum 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 laboratorial medicina laboratorial exames e tal os laboratórios ganham uma medicina onde o atendimento como é que você cronometra e padroniza o atendimento de doentes que não são padronizáveis entende entra um indivíduo que tem câncer entra outro que está gripado entra outro que parece até um candidato da república que é hipocondríaco você tem que tratar os três essa do hipocondríaco o Plínio falou que o cérebro é hipocondríaco só vale saúde e é ótimo depois da bandeira então você tem que ir quer dizer o hipocondríaco é uma coisa o canceroso é outro e o gripado é outro entende eu disse eu não estou de acordo isso é a mercadorização da saúde o médico não é um operário padrão não pode ser eu conheço alguns trabalhos de colegas da medicina já fui da banca de trabalhos também na medicina de Minas Gerais de estudos que trabalha padronização dos médicos no sistema hospitalar é terrível entende outra coisa o enfermeiro não sei se aqui há trabalhadores e trabalhadoras de enfermar no passado o enfermeiro hoje o enfermeiro tem que fazer um pouco de tudo porque a polivalência multifuncionalidade vale também para o enfermeiro não pode ficar parado você não pode nem pensar em parar então você tem que então veja a saúde foi imaculada a educação foi imaculada e a medicina é uma medicina laboratorial dos exames como você falou a primeira coisa que eu queria toneladas de exames aí vão os laboratórios vão os ganhos vão as medicações então agora agora é muito importante entender que esta 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 avalanche é maior quando a resistência não existe e esta avalanche é contraditada e ela trava quando a resistência é maior não é? porque que por exemplo em parte da América Latina eu cito o caso da Bolívia da Venezuela e do Equador com todas as limitações tem havido uma resistência maior política não é um Chaves o Chaves o Chaves sozinho não é nada não é o Morales o Morales sozinho não é nada o Morales e o Chaves ao seu modo e podemos debater isso em outro momento ou hoje mas não nos tira é outra discussão os seus governos os seus estados políticos são estados políticos em tensão porque pela primeira vez eles são uma cunha das lutas sociais dentro do espaço político então digamos assim são estados onde o comitê executivo não é da burguesia entende? agora eu sei que tem os movimentos populares tem as lutas populares tem o estado quer dizer a transnacional está solapando alimentos está boicotando está intervém e vamos avisar se não tiverem alimentos nos mercados nós vamos começar a iniciar um processo de desprivatização portanto de publicização ou estatização das empresas aí elas assustam o Morales tem tomado várias medidas de contenção da exploração privada e ou estrangeira no país e o Chaves também são exemplos de que o estado é permeado por lutas sociais não é o estado venezuelano que está vocês se lembram em 2002 2003 agora não me lembro quando o Chaves caiu há um documentário sensacional acho que são dois irlandeses que estavam lá filmando e que estavam filmando o governo Chaves e filmaram um golpe quem impediu que o golpe na Venezuela fosse bem sucedido um milhão de pessoas na rua um milhão de pessoas na rua balançando o palácio ou o Chaves volta e diz que renunciou ou é golpe se foi golpe não vamos aceitar entendeu então é a luta popular é a luta social e o mesmo com o Morales vocês se lembram que é um ano e meio atrás dois anos atrás antes do final do primeiro andado ele sofreu um golpe e a indiada o que a indiada fez ela foi aos milhares as estradas e disse nós vamos fechar o país se depuserem o Morales vai parar vamos incendiar nós vamos descer do morro das cordilheiras e aí vocês vão ver que índio é calmo mas fica nervoso entendeu e o golpe e o golpe foi foi travado pela impulsão popular não foi porque o como é que chama Morales o comandante o comandante do exército do Chávez traiu o Chávez vocês sabem como é que o Chávez saiu da prisão que ele estava ele estava numa prisão escondido ia ser mandado embora e quando o avião está em alto mar você pode abrir uma porta um comandante um jovem soldado do exército estava aprisionando o Chávez estava controlando fazendo parte da prisão dele chegou perto dele numa brecha e disse comandante presidente eu sou contra esse golpe o que eu posso fazer para ajudar deu um bilhete mandou para a filha dele faz isso chegar na mão da minha filha não renunciei estou preso e corro risco de vida bota a boca no trombone ele foi conseguiu fazer com que isso chegasse no palácio na filha dele chamaram a CNN a mídia também às vezes erra a CNN botou isso como coisa bom, aí o povão todo desceu enquanto a TV ah, o Chávez fechou a TV ele é um autoritário porque a TV privada é ótima a TV passava concerto de música de rock entende? sei lá lembra aí dos anos 70 daqueles que a gente mais gostava aquele frenesi em Londres né? para pegar um daqueles grupos botou lá um concerto daqueles entendeu? e um milhão de pessoas estavam na rua a TV pública não estava noticiando que tinha um golpe e que tinha resistência entende? é como se quando estava resolvido o golpista ela pegou a constituição e rasgou isso aqui não vale mais entendeu? isso tudo está filmado vale a pena vocês verem aqui foi assim o golpe e a impulsão popular impediu não foi nada não foi nenhum setor do exército que disse Chávez continua não foi a impulsão popular muito bem tá bom né? eu acho que eu já falei bastante não falei? qual que falta? faltou alguma? é a pergunta do Jardineiro ah, claro, claro não vou deixar da Marina aqui ainda bem que isso aí é da Marina, é isso tá aqui do Jardineiro eu vou falar porque é a última e é importante Marina é o seguinte no mundo capital ali, cadê a Marina? no mundo da sociedade atual que visa o lucro não é? se você contrata na sua casa uma mulher trabalhadora ou um jardineiro pra cuidar do seu jardim você está contratando um serviço e você está pagando pra ele um dinheiro que é pra sobrevivência dele tá? ele ganha a vida cuidando de jardins ou limpando a sua casa a casa da sua família e você pagou a ele tá certo? com uma renda como um serviço agora vamos dar um exemplo que você contrate uma uma trabalhadora ela começa a fazer serviços na sua casa e você percebe que ela faz empadinhas coxinhas maravilhosa você fala vamos fazer uma coisa eu vou te pagar salário só que você vai começar a fazer empadinhas coxinhas camarões etc, etc e eu vou vender o que você fizer e eu continuo te pagando o mesmo salário e aí começa como as coxinhas empadinhas e camarões dessa trabalhadora é de boa qualidade você começa a vender e você abre uma uma rotisserie uma casa que você vende esse alimento de repente você abre uma rede contrata não só a Maria mas umas outras sem e começa a pagar você está ganhando dinheiro extraindo dela um trabalho que você se apropria você se enriquece e ela está com o mesmo salário mínimo que você pagava para ela antes você percebeu a diferença entre uma e outra numa você está pagando como renda por um serviço prestado na outra caso e pode ser a mesma Maria você está recebendo ela está te dando um trabalho você paga para ela parte porque você não dá se você ainda desce eu vendi 100 empadinhas vendi as empadinhas por 2 reais cada um portanto dá 200 reais é seu dinheiro tá bom mas o capitalista não faz isso ele faz eu vendi as suas empadinhas ganhei 200 reais só 2 reais para você que é o teu pagamento do dia hoje uns 498 é porque eu sou o seu empresário percebeu a diferença percebeu essa é a diferença de pagar salário visando lucrar tirar lucro do trabalho que é diferente de você contratar uma trabalhadora para cuidar de um serviço de limpeza você não está enriquecendo quando você chama uma moça ou uma trabalhadora para cuidar da sua casa você está enriquecendo em cima do trabalho dela? não você está pagando justa ou injustamente é outra discussão mas você não está ganhando em cima do trabalho dela porque você está pagando por um serviço ficou claro para você? é um serviço ele é autônomo agora se for um plano de saúde é uma empresa claro o médico está vendendo está certo? o seu atendimento se for um médico particular vamos dizer que você tem um médico particular se você pagar para um sistema de saúde já é diferente porque é uma empresa médica que tem muitos médicos onde alguns estão ganhando em cima do trabalho de outros o importante porque cada caso seria um caso especial o importante é o seguinte tem lucro em cima do trabalho é salário pago por capital para gerar mais dinheiro é dinheiro que eu estou te pagando para gerar para mim mais dinheiro isso é diferente de quando eu contrato uma trabalhadora para prestar um serviço pago para ela e o serviço ficou feito a semana que vem ela volta para cuidar do mesmo jardim ou da mesma piscina ou da mesma sala ou da mesma casa tá bom? te ajudou? tá bom o último ponto que eu não quero deixar de comentar que eu esqueci é da Kátia é claro eu não entrei nesse detalhe tá em aberto Kátia o que é produtivo hoje e o que não é produtivo eu sugeri aqui que nós temos que ter uma visão mais alargada possível a tese que o Marx magistralmente nos mostrou no século XIX como tendência do século XIX é hoje mais do que evidente hoje o trabalho produtivo é cada vez mais material e cada vez mais também não material e por exemplo só para complexificar eu vou dar um exemplo não é propriamente a minha opinião mas uma pesquisa na nossa universidade pública se nós somos contratados por uma empresa transnacional e começamos a fazer pesquisa para eles pago por eles embora eu seja um professor público e ela também o nosso trabalho está tendo uma inserção direta na valorização do valor daquela empresa evidente se você for ler um autor que eu gosto muito que é meu amigo pessoal é um autor muito polêmico muito instigante muito provocativo que é o João Bernardo ele vai dizer está tendo sim trabalho produtivo porque está gerando em algum nível o processo de valorização do valor e tem ainda um outro exemplo Kátia que é a mais-valia politicamente apropriada porque a mais-valia ela pode ser apropriada como é no capitalismo privadamente mas o Mesaros desenvolve uma ideia muito importante que a mais-valia ela pode ser politicamente extraída entende pelo Estado que é um trabalho excedente e é uma forma de extração da mais-valia então o debate é um debate interessante eu só não vou me alongar mais porque o tempo não daria com a Virginia eu já respondi brevemente a ela primeiro estou de pleno acordo com a continuidade e descontinuidade claro por suposto eu quis acentuar tudo é diferente é como se o nosso país tudo é diferente e também tudo um pouco contínuo mas eu quis acentuar por suposto as diferenças claro segundo ponto a coisa do Mesaros a Virginia tem razão o Mesaros tem que nós estamos em um longo processo depressivo um contínuo um depressivo ele vai dizer de longa tendência que vai tornar ainda mais agudo os modos de exploração da força de trabalho e o capitalismo pode perdurar por muito tempo a menos que aí tem o dado o WD do mesariano decisivo que nós retomemos a ofensiva socialista e nisto ele é um vigoroso é o mais vigoroso defensor em todo o mundo intelectual de esquerda hoje que eu conheço de todo todo David Hargo e François Chenet que é excepcional ninguém tem o vigor na defesa da ofensiva socialista que tem o Mesaros e para a nossa satisfação com muita influência em muitos movimentos sociais com muita influência em muitas partes do mundo sua obra consegue ter publicação até na China o Paralém do Capital até na China é publicado no Irã é publicado na Índia é publicado então ele tem ali os seus leitores aqui e ali no Brasil MST e tantos outros movimentos e inclusive governos latino-americanos sofrem forte alguns deles forte influência da obra do Mesaros então é um autor e aí entra o dedo o ministro do planejamento do Chaves que é um homem humanista e de esquerda foi aluno do Mesaros há 20 anos atrás foi aluno dele por isso que o Mesaros tem uma ele é lido lá é publicado lá com intensidade e é lido tá bom? ufa muito bem? ufa então gente palmas obrigado 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 muito bem obrigado com as duas horas a gente volta para a palestra da professora Lígia Bahia eu quero então finalizar dizendo que eu estou muito contente de estar aqui muito feliz vida longa para esta escola feliz seminário lamentavelmente eu queria muito ficar aqui até tinha tentado com as colegas organizadoras mudar para amanhã ou depois eu dou aula hoje à noite na Unicamp não posso deixar de dar aula porque não darei aula semana que vem e eu tenho que voltar então no começo da tarde para dar aula hoje já meia